Comenta lá vocês aí, ô Sanzinho. Você e a galera, o pessoal aí que puder comentar no short só pra ver se tá tudo certinho lá. Fala aí, Zé Vaquinha, boa noite. E aí, Davi Souza, boa noite. Começou aí já? E aí, Newton, boa noite. Valeu pela presença aí, galera. A galera já tá entrando bastante hoje, vamos que vamos. Fala aí, Fábio, boa noite. Pessoal, deixei aberto lá no short, tá? Quem tiver aí pelo PC, pra ajudar a vir bastante inscrito. Cara, ontem a gente ganhou mais de 200 inscritos de novo, hein? Falta bem pouco para os 200 mil, ó. Deixa eu colocar o contador aí, cadê o contador? Ó, olha aí, ó. 197.459, contagem ao vivo dos inscritos. Então, as lives do short estão trazendo muita gente nova, mano. É nóis, Sebastião, Saga, Cássio, Matheus. Fala aí, PK, tudo bom? Otávio, Uriel, Kylie. Só bora, né, galera? Jogando com mais 15 hoje que eu coloquei aí, mano. E aí, Munzeira. É, mano, eu fiquei seis meses travado no 189K, ô Dante. E aí, cara do nome estranho. E aí, Marques. E aí, Pietro. 200K vai ter um especial, mano. Um especial de 12 horas ou de 24 horas que eu vou fazer. Só que é surpresa. Salve, snacks, tudo bom? Gente, já sabe, hein, ó. Live aberta nos shorts. Tô esperando mais um pouquinho o pessoal ir chegando, né, a notificação. Vocês aí da Twitch também. Segunda-feira vai começar a nossa luta lá pelo verificado da Twitch. Só bora. Livezinho aqui no YouTube. Mais tarde a gente vai jogar Days Gone. Mais tarde. Eu vou aproveitar aqui. E vou deixar a live marcada no... No outro canal pra vocês. Cadê aqui? Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Que muitos não gostam de ir pra Twitch. Fala aí, Ricardo, Bruno, Cruzanotti, Daniel, Carlos. É, hoje eu vou jogar o Days Gone. Eu tô na sede de jogar Days Gone, cara. Cadê aqui? Deixa eu tirar aqui. Vou colocar poucos anúncios. Aí, quando eu acabar, vocês aí do canal principal, vão lá pro canal secundário e a Twitch. Eu acredito... É, eu vou colocar pra esse horário aqui. Perdão. Fala aí, Tia Leila. Fala aí, Zora. Fala aí, Zangado. Zerei, zerei a roupa. Por que não vai com roupa especial? Por que não, mano? E aí, Arte? E aí, Ruanzinho? E aí, Beni? Pronto, galera. Marquei a live lá... No canal secundário. Agora só falta eu deixar programado aqui, já. Fala aí, Ayrton. Boa noite. Valeu pela presença, pessoal. Vou só deixar selecionado aqui, porque assim que acabar aqui no YouTube, vocês vão lá pro canal secundário comigo. Pronto. É isso. Partiu livezinha? Partiu, meus lindos. Fala aí, Jorge. Tudo bom? Fala aí, Antônio. Não era remake sem danos? Não. Mais uma vez aí, ó. Live do Shorts, tá, galera? Live do Shorts aí pra ajudar a gente. Salve, Rômulo. Fala aí, Lucas. Já conecta na Twitch lá também. Partiu. Boa noite aí, Tomate. Boa noite aí pro Emerson. Boa noite aí pro Leon. Um pro Lucas, pro Lucas Zanotti também, mano. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui, galera. Peraí aqui. Deixa eu colocar meu FOV, né? Eu não coloco muito FOV, porque eu não gosto. Eu tô de hack, galera. Eu tô de hack, galera. Sim, dá Steam. Bora. Partiu. Gaze, carcela. Só sigo gays. Por que tu não fez live na quarta? Porque eu tive que sair. Mano, esse som de arma. Gurizada. Cês não tão preparado pra esse trem, não, mano. Hoje eu fiquei a tarde toda mexendo no R4, mano. Pra deixar ele um pouco diferente. Tô um pouco gripado, mas não é muito, não. Qual que é a possibilidade? Não floda o chat, Carlos. Um 360 na skin? Aí, ó. Cestou o Johnny? E aí, Rodolfo? Tudo bom, mano? Cara, não fiz live porque eu tinha que sair, Rodrigo. Eu avisei no grupo do Zap. Cês têm que entrar no grupo, pô. Zerou Black? Sim, já zerei. Não lembro, Donatello. E aí, Alexandre? Salve com o teu usuário. Ô, Sanzinho. E Cássio. Deixa o chat do YouTube aberto aí, mano. Vocês. Valeu, Benny, pelos R$6, mano. Tá aberto? É, mano. Tem um cara flodando lá, cara. Você tem que ficar ligado aí, mano. Para! Tira, que eu vou cagar, tira! Tira, que eu vou cagar! Benny mandou R$6. Caí, que linda, Gaguá. Ganhei só ovo de chocolate, mas queria MSM, era ovo com pelo. Que isso, mano? E aí, Júnior? Tá no profissional, né, mano? A Terflea mandou R$3. Agora vai tocar todos os Donate de ontem. Prometo que na próxima, a quantia vai ser maior, meu mano. Suas livres são foda pra caralho. Pobre. Luiz mandou um real. Bom trabalho, que Deus abençoe. Ai, Chaves, ai, Chavinho, que pingo. Vamos ter tia bugado os Donate, mano. Ai, Chaves, toque esse cacete, esse cor, se goza logo. Se meu pai pegar a gente, ele me mata, Chaves. Ai, Chaves, por que que tanto tempo eu me privé disso, Chaves? Eu falei pro meu pai que eu tava no escoteiro, Chaves. Se ele esconde, que eu tô dando o cu. Ai, Chaves, não quero nem pensar. Ai, Chavinho, isso, isso, isso. Lucas Gideão mandou R$10. MN, muito obrigado pela sua live e divertirem em momentos de depressão em nós, cara. E próximo mês vou enviar 50 conto. Você merece isso e muito mais. Deus abençoe, MN. E aí, Edilson, tudo bom, mano? Juliano, Game Over. Porra, vai tocar todos os Donate de ontem, cara. Chaves, você gostaria de comer minha bunda? Teu live-pick estravou. Nossa! Iorindo Brabo mandou R$5. Ei, KaiqueGamer07, faz vídeos reagindo filmes, por favor, recomendo o primeiro filme do Shrek. Gameplay Braba! E aí, Wesker? Pô, esse som da pistola tá muito legal, né, chat? Hoje vai ter muito reset, não fala isso não, pô. O V4 tá com uns mods lá, né? O barulho da pistola do Remake? Não. É um morde-som de arma novo aí que fizeram recentemente. Ficou da hora, né, Leon? Ficou maneirão, pô. Essa jaqueta aqui. E aí, João, tudo bom? Boa noite. E aí, Braga? Fala aí, Chupingole. Ah, poxa! Salve, Rogian. Boa noite. Bora, chat. Só bora. Essa jaqueta é da hora, mas eu acho que ela vai se perder já já. Não sei se ela fica até o final. Eu não entendi muito bem o mod, eu só segui o passo a passo lá. Tinha resetado? Eu acabei de começar, mano. Ela opa dash você usando de bachela. É do HD Project também. Eu troquei de HD Project, o outro fica crashando, mano. Fica dando tela preta. E aí, Allison, tudo bom, mano? Eu vou botar. Caralho, que tiro gostoso, galera. E aí, Alessandro? Tudo bom, mano? Vocês gostou desse... desses barulhos aqui? Fica um pouco mais uma pegada antiga. Caralho, achei muito bolado, mano. E aí, Alessandro? 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 Boa noite, Vintão. Ah, mas já, pô? Eu nem tenho tempo de matar o outro, que triste. Bora, só bora, galera. Só bora. Jogo no PC. Que mod é esse? Nenhum. Menos 10 mil na conta do Linho. Tá bom, problema não. Eu troquei o HD Project, né? Porque o outro fica crachando direto. Boa noite, Alan. Boa noite, Mark... Marklaw. E agora tá os botões do Xbox? Porque eu troquei, mano. Tudo ontem. E aí, Denilson? Se tiver na Ilha 23, tu resetar ou vai terminar a live? Pô, o que que tu acha, Tomate? Não reseto nem com duas horas de live, cara. Quanto mais com quatro horas. Agora não escolhe o mod. Não tem nenhum mod, não, mano. Só a jaqueta. A jaqueta e o som, só. Tudo bom, Denilson? Como é que você tá? E aí, Mr. Hank? Boa noite. Usar algum glitch? Não. E aí, Giziel? Boa noite. E aí, Emerson? Boa noite. Tudo bom? Caraca, que som gostoso, chat. Qual é? Deu um tiro na vaca sem querer, mano. Perdão, linda. Sim, só sigo, Giz. E o remake? Acho que eu vou fazer live do remake amanhã. Acho que eu vou começar o mod da EDA amanhã. Tem um mod novo, pessoal, lá da EDA, né? Que eu falei pra vocês. E aí, Arthur? Tudo bom, mano? E aí, Luiz Gustavo? Salve, salve. Tô doido pra jogar o mod da EDA também, mano. E aí, senhor zoeiro? Salve, mano. Boa noite. Só bora, meu querido, Emerson. O que o mod dela faz? Mod dificuldade. Vamos saber, porque eu nunca joguei, linda. É o mod da... O mod Valkyrie. Falei, não, Nápoles. Pô, deixa eu perguntar, cadê os mods, mano? Que os mods não trolam. Ô, a minha voz tá muito... A minha voz tá muito baixa, mano. E aí, Leandro, tudo bom, cara? Como é que você tá? A minha voz tá baixa, Cassio? Porque ficam repetindo as mesmas perguntas toda hora, mano. O microfone tá bem perto da minha boca aqui. Tipo, tá uns... Um palmo da minha mão. Ah, então tá. Fica bem, né? E aí, Efraim? Tudo de boa? E aí, Houser? Boa noite. Sentindo o cheiro de fantasma. Você tá sentindo, Cassio? E aí, Gaylord? Microfone tem luzinha? Tem. E aí, Gustavo? Boa noite. Tudo bom, mano? E aí, Messi BR? Boa noite. Júnior Ribeiro também. Josiane Santos. Boa noite, meus nobres. Sejam todos bem-vindos. Que blusa é essa? É uma jaqueta nova. Salve aí, Maicon também. Tudo bom, Maicon? Salve aí, mano. Foi eu que emprestei essa jaqueta pulinho. Deixe de ser mentiroso. É óbvio, né, Luiz? Nossa, olha como esse Leon tá bonito, mano. Caraca. O que uns mods não faz com o jogo, né, chat? Mano, o Leon fica muito bonito, velho. Olha. Cara, se não fosse os mods esse jogo aqui, mano, nem ninguém estaria jogando hoje esse re4, velho. Se não fosse os mods, mano. Principalmente o mod gráfico, né? Salve, Miguel. Salve, Stay. Boa noite. Só de boa. Qual é essa, Zinho? Fazer um dia aí na Twitch pra vocês. Qual é, pô? Se aquela live lá daquele dia deu as restrições, imagine sem, velho. Você é louco. Vou mais strike. Salve, Jeff. Só de boa, cara. Boa noite, e aí? Levou dano. Te pegou por trás. Claro, pô. Te saiu dano ali do Leon. Sim, ô Gaylord. Claro, levou dano sim, mano. Confia. Confia. E aí, André? Só de boa. Tamo junto, Stay. É nóis, mano. Qual é, Sanzinho? Qual é, mano? Ô, João Luiz, para de falar besteira, meu nome. Acabou de iniciar a live, você já tá falando besteira? Qual é, mano? E aí, André? E aí, André? Tudo bom, mano? Só de boa. Como você fez pra sair na pedra já no túnel? Cara, eu aperto rápido os botões, mano. Sim, Napoli. 60 FPS, sim. Esse jogo aqui é 60. Chega, máximo. Qual é a parte mais difícil de ser em danos? Pra mim, nenhuma. Bem-vindo. O que você compra? Vem sempre. É, a jaqueta vermelha sai mesmo. Eu acho que eu tinha que colocar um hackezinho pra ela poder ficar. O que você compra? Mas eu não coloquei o trainer. Eu não sou mais usuário de trainer. Obrigado. Obrigado. Depois eu vou ver como que mantém a jaqueta, mas eu acho que é só com o trainer mesmo. É, 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 é. É, 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 é. Obrigado. O que você compra? Pra manter ela. Deveria usar o trainer que eu passei. Agora já foi, lindo. Não tem problema não, ela vai ficar instalada aí. Obrigado. Mas aqui pelo R4 Twix não dá pra manter ela, Luiz. Pelo R4 Twix. O que você compra? Obrigado. Dá, então. Qual que é a opção? Você sabe? Você e Facecam hoje? Você tá na outra live, meu nobre. E aí, Marcelo. Tudo bom, mano? Vinícius também. Hoje, GG. Já até marquei lá. Vou ver no meu aqui. Beleza. Olha, até pro Sanzinho. Começar junto com nós. Boa noite, Wallace. Desgonha é ruim. Ruim é você, meu amigo. E aí, desenvolvedor? Boa noite. Paulo Ricardo? Boa noite. Boa noite. E aí, Jefferson? Boa noite. E aí, Thiago? Boa noite. Não, Luiz Antônio. Tô falando na opção, Kikão. Qual a chance de eu ganhar essa rifa? A mesma chance pra todos. E aí, Léo Euler? Nossa, que barulho gostoso, mano. São quantos números? São muitos, não. Já tá com quase 93% a rifa. Vamos pra aí que já tá acabando as rifas, tá, pessoal? 93% quase já. Não sei, Stey. Só de boa, Anderson. E aí, mano? E aí, mano? Eu nem peguei a TMP, né? Devia ter pegado. Não sei, Gaylord. Se poder, vai ser bem abaixo do valor, mano. E aí, vai poder escolher, né? E aí, vai poder escolher. 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 Quatro tweaks. Ué, o meu tá falando que não tem, ô, Luiz? A minha versão? Tem que dar yes? Ah, você falou que vai aonde? Twix, Trainer, Overrides. Munição infinita. Aqui, Overrides. Costume, escolha a skin. Overrides, costume, aí tem que habilitar. Aí, Linho, tem que deixar a jaqueta, não é? E aí, Jean, tudo bom, mano? É isso? E aí, Jacinto. Boa noite. E agora, tem que reiniciar? Frost, não floda não, mano. Aí, foi. Um retrazinho aqui, mas não dá nada, não, chat. Vamos embora. Só pra colocar a jaqueta pra vocês, né? Deu mó trampo pra instalar, mano, isso aqui. Pra mim não usar o bagulho. Aí é osso. E aí, Dodovaldo? Oi, Kalina. Obrigado, meu amigo, pela dica. Boa mira, parabéns. Só de boa, Dodovaldus. Lindo. Tchau, mod de sons, sim. Cara, esse mod de sons é o melhor mod de sons, mano. Caraca. Eu achei ele hoje, lá nos mods, lá. Muito tempo, Nápoles. Sei lá, Dodová. Eu só sei que é muito legal. Legal, né, Ayrton? Baneirão. Caraca, o jogo me dropou um... Uma granada, mano. Nice demais. Salve, Natham. Salve, Giancarlo. Salve aí, Eduardo. Que é o Edu. Cara, tem tanto Edu no meu canal que eu nem sei quem é aqui, hein, meu nome? Mas é nóis. Salve aí, mano. Oh, ainda tem mais, cara. Pô, tomate. E aí, caçadores? Salve aí, mano. Sou Edu Gonçalves. Eu não lembro, cara. Quem fica muito tempo fora do canal e volta, eu não vou conseguir lembrar, mano. E aí, piada Ciro? Só não sumir, meu nome. Salve, Gislaine. Para de sumir, lindas. Quem é que tá vindo aqui? Ô, M.P.I., e você? Ah, qual é, pô? Tá explicado. Eu estou bem linda. E você, fofa? Estou ligado, Edu. Ótimo. Aí sim, hein. Aí sim, hein, fofa. Faz tempo, Gislaine. Olhou o grupo? Olhou o Insta, Gislaine. Fica mais ligado, hein, meu nome. E aí, WMS? Boa noite, mano. Estou jogando Fortnite. Eu joguei o Fortnite no comecinho dele. Mas foi bem no começo mesmo. É nóis, Hilton. E aí, Kawan? Não, ô pai. Eles passam com a Gislaine. É, no hit sem mercante eu já zerei várias vezes. Quase 20 vezes já. Não, quero não, Piacilo. É muito chato aquele desafio enjoado. Eu trouxe ele algumas vezes aí, mas depois eu parei. E aí, Gabriela? E aí, Uriel? Boa noite, Lara. Boa noite, Marcelo. Resitei nenhuma não, mano. Esse desafio aqui é difícil resetar, hein. A não ser que eu tenha muito azar. O cara do papito aqui é brabo, né? O cara do papito aqui é brabo, né? Só bora. Salve, Jeff. Nossa, outra, velho. Olha isso, mano. Já dropou pra mim duas e sim de área e duas explosiva, mano. Aí sim, hein. O jogo gosta de mim, ó. Isso é demonstração de quando o jogo gosta de você, chat. Salve, Iris. Bora, amigo. GG, Gameplays. Salve, Tainá. Nem eu não, Tainá. O mod é esse? Nenhum. Só tem a jaqueta, meu amigo. Só isso. Um somzinho maneiro. Sim, Gisland. Muito. Salve aí, player desse. Muito, muito, muito. Bora, bora, bora. Não, Tainá. Falei não, menor. Não, linda. Bora, bora. Salve aí, James. Aí sim, calma. Coisa boa, hein. Salve aí, James, Michel. Só de boa, mano. Aí tá animado pro E5 Remake? Não, cara. Não tem nada. Não tem como a gente ficar animado por uma coisa que nem foi divulgada, tá ligado? E aí, Wallace, tranquilo? Salve, Lucas Pedro. Só de boa, mano. No comecinho ainda, vambora. Olha pelas inscrições, galera. Tamo junto. Salve aí, Troy. Beleza. Beleza, linda. Beleza, linda. Ah, poxa. Valeu, Bruno. Tamo junto, mano. Se eu jogar o 5, né? Não, mano. Esse aqui é o R4. Não sei, WMS. Fala aí, Kamai. Tudo bom? Qual mod de som é esse? Ah, cara. Eu achei lá no site lá, mano. Não sei, não. Eu coloquei ele e nem sabia se era legal, se era bom. Aí, eu curti ele. Mod da jaqueta também. E simpler desse. Formato. Mais de um formato. Eu trouxe a impressão. Boa noite aí, Alaph. Boa noite, linda. Tem mais de um formato. Eu faço em dois formatos. Igual no TikTok, pô. É, tô tentando inventar tudo, este aí. Sim, Kamai. Aí, só... usar o trainer aqui e colocar a jaqueta. É isso, tá ligado? Ah, mano. Aí, ó. Falei que não resetava, ó. O menino falou que não resetava aí, ó. Resetei. Triste. A hora que eu fiquei de lado ainda, mano. Ainda fiquei de ladinho. Tá bom, tá no começo. Vambora. E aí, Christopher? E essa jaqueta aí? Essa jaqueta é hack, meu amigo. Tem que usar hack. E aí, Lucas? Tem que usar hack pra poder jogar com essa jaqueta. Salve aí, Geocimar, Vila Nova. Tem que matar todos os inimigos igual ontem. Eu não. Pô, cara. Tinha ganhado... Duas granadas ali. Tinha ganhado as coisas, mano. Tá bom, tá bom. Tá no comecinho ainda. Vambora. Problema não. Talvez sarinha. Tudo bom? Bom que tem mais tempo de live também. Porque geralmente esse desafio aqui é curto. Eu faço ele em... 4 horinhas. 3 horinhas e meia, por aí. É desafio sem danos, Mike. Sim, Eric. Mata os dois, Dr. Salvador. Vou matar. Fiquei sem munição ali. O jogo não dropou quase a munição de pistola. E aí, Scarlet? O cara não olha o chat do YouTube. Foi mal, cara. Eu tô lendo 3 chats, mano. Dá um desconto, né, cara? Boa sorte, hein, na rifa. Acabei de ver. A carência, meu nome. Relaxa aí. Tem que ler um pouquinho de cada chat, se não, né, mano? E aí, Guilherme? Boa noite. Lucas, boa noite. Larissa também. Tudo bom, Larissa? Guilherme Gamer? Boa noite. E aí, Guilherme Gamer? O nome do mod? Não sei, mano. Eu só peguei e baixei. Boa noite, aí, Gusta. Beleza, WMS. Boa sorte. E aí, topzera. Boa sorte na rifa, lindo. Compre a rifa para a gente encerrar a rifa essa semana, hein, galera? Já tá com quase 93% já. Salve aí, negão da catraca. Quase 93% da rifa. Tem que comprar 100zinho de rifa. Salve, Manso. Salve, Vitor. Salve, Alemão. Bora, chat. Fechar essa rifa aí até domingo. Pra me fazer o resultado. Ah, tranquilo, Lucas. Tá no começo. E aí, Goodflu? Cara, tomar dano no começo não é o problema. O problema é o tomar dano no castelo, tá ligado? Esse é o problema. O problema é eu tomar dano, tipo, uma hora e meia. Duas horas de gameplay, tá ligado? Não é pouquinho assim, não tem problema, mano. A hora que eu pisar no castelo, aí se eu tomar dano, eu já nem faço mais, mano. Tamo junto, negão. É nóis, cara. Nostalgia, né, Sarinha? E aí, Joel, tudo bom, mano? Beleza, WMS. Beleza, meu nome. Obrigado pelo like, lindo. Salve aí, Etric. Que essa jaqueta? Jaqueta de homem. Fala aí, Christopher. Tudo bom, mano? Sim, sem levar dano. Bora, bora acabar com a rifa, pô. Esse mod faz o que é exatamente. Não tem mod nenhum, não, cara. É o jogo normal. A jaqueta vai ficar até o final. Usei o trainer, pra deixar ela. Usar o trainer, né, chat? Obrigado pela inscrição, tamo junto. Agora sim, ó. Matei os dois, Dr. Salvador, como me pediram aí, ó. Valeu, Tomate. Tô seguindo a Twitch, mano. Eu tô ligado, Joel. Com certeza, eu lembro. E aí, Egberto? Boa noite. Tudo bom, mano? Aí sim, hein, cara? Com a Apple. Linho de Hello Kitchen, né? E não, pô. Coitado do Linho. Salve, Tonho. Localinho de Hello Kitchen, pô. Coitado do cara, véi. É nóis, Tomate. Fala aí, Igor. Tudo bom, mano? Bora, bora. Será que de segunda vai? Pô, dano no começo, eu nem conto como dano. E o sem atirar, vai fazer quando? Nunca. Nois, Stay. Sem atirar. Misericórdia. Só quero isso aqui só. Vambora. Eu vou ficar enrolando muito, não. Não. Pegar essas munições, né? Porque ali eu fiquei sem munição, pô. Tá pra Goiás aí, Christopher. Não, não vai parar. Falei um atrer! O que faz sem atirar, como faz sem passar da vila? Tem como passar da vila sem matar ninguém, mano. Não sei se tu sabe, né? Sim, Hidalto, é sim, mano. Maravilhoso. Ah, como assim, Tomate? É só a função deles, meu nobre. Ué. Que regra, meu amigo. Esse jogo só é 60 FPS, Rick. 30 ou 60 você joga. E aí, Durlin? O Glass. Hoje vamos de desgone bolado. Mais tarde. Você acha que ter 60 FPS é muito vantajoso? Eu só gosto de jogar 60 FPS. Abaixo disso eu nem jogo. Eu sou chato pra jogar. Tem no chat, Supra. Bora. Salve pro Maranhão, hein, Sossilguês. Fala aí, Luan. Boa noite. Tudo bom, mano? Ô, Douglas. Esses COD de hoje em dia não dá pra jogar, cara. Esquece COD, mano. Pode esquecer, velho. Impossível de jogar, mano. Você não se diverte, cara. E olha que COD é o jogo da minha vida, mano. É a única franquia que eu sou fã, mas não dá pra jogar, não, mano. Fala, Felipe. Boa noite. Achei lá no site, ô, Rick. A skin aqui é de um mod aí. Não dá, Cássio. Não dá pra jogar nada. Ah, poxa. Salve aí, Lipex. Medalha de honra bolada, hein. Ficou louco, Stay? Duvido que você nunca jogou. É, do World S essa jaqueta aqui. Meio chatinho de instalar essa jaqueta, hein. Escolhendo uns arquivos e tal. O cara atravessou o túnel. Sou bom com os dedos, amigo. É nóis, Anderson. Salve aí, Leone. Salve aí, Cláudia. Boa noite. Bom? Eu sou bom com os dedos, pô. Pior que é só você apertar rápido, mano. Se você ficar apertando rápido, você vai até o túnel. Só que tem que ser muito rápido, tá ligado? Tá ligado? Se você no começo já apertar devagar, nem vai funcionar, mano. E aí, rei do PS2. Beleza? Salve aí, Wendel. Não, GTA 4 não. Horrível esse GTA. Valeu, Supra. Valeu, Supra. Muito obrigado, meu amigo. Tamo junto. Valeu pelos dois reais. Obrigado pela inscrição. A jaqueta é mod. Bem-vindo. Boa noite. Bem-vindo. Se eu ficar com preguiça, eu faço lá na Twitch. E aí, pai? Só de boa, meu nobre? Meu nobre Márcio. Valeu, pai. É nóis. Como é que tem o Red9? O que é que tem o melhor? Obrigado. Tô de boa também, mano. Tem outra cor? Não. Não tem. O que é que tem o melhor? Não tem o suficiente. Não tem o suficiente. Estranho. Partiu. Fala aí, Victor. Tudo bom? Marcos Queiroz. Seja bem-vindo, Marcos. Tudo bom? Salve aí, Kaique. Boa noite a todos. Você conhece o Todes? Sim. O que é que eu te usar no reparto remake? Isso aí vai de você, mano. Cada um joga de um jeito, tá ligado? Mas God Hand. Não, eu não gosto de God Hand, não, mano. Até dei uma olhada nesse jogo aí e eu não curti, não. Ficou muito fã de jogo de luta, não. Jogo de luta bom é Mortal Kombat 9, meu amigo. Sabe colocar contador de kills e money? Não, porque eu nem uso, mano. Eu usei na época das speedruns, mano. Mas foi uns quatro anos atrás, cara. Eu nem sei mais como coloca, mano. E fora que esse contador de kills, ele pesa bastante, viu, cara? Se tu não tiver um PC legal, nem coloca porque ele pesa, tá? Salve aí, Lucas. Boa noite. Ficou legal, né? Esse som da TMP também. Era algum aplicativo? Eu não sei, cara. Me passaram. Eu não tenho mais, tá ligado? Você vai ter que pedir pros speedrunners por aí, mano. Aí complica porque eu tenho um PC fraco. Então não baixa, mano, porque ele vai lagar seu jogo. Se você pôr ele, mano, e não aguentar, véi... Foda, tá ligado? Nem coloca então, mano. Eu levei dano aqui na frente, mano. Não, rei do PS2. Não gosto de reclássico, mano. Não sou fã de nenhum reclássico, cara. Rod Lindo é pago? Não. Tem lá na Nexus mod, pô. É só ir lá na Nexus. Vai lá na Nexus que você baixa, mano. Fala aí, Daniel. Tudo bom, mano? Fala de boa, meu jovem. Demais, né, Victor? Valeu, Jill. Obrigado por seguir na Twitch. Tudo bem, mano? Sim, João Paulo. Era o OBS, Kamikaze. Falei, Odiseira. Bom, mano. Fala aí, Edgar. Boa noite, mano. Só de boa, meu jovem. Como bota a jaqueta vermelha? Tem um tutorial lá, mano. Não, Kamikaze. Não uso, cara. Só uso o OBS, mano. O Leon tá com essa roupa. Porque ele é estiloso. O Leon tem que trocar de roupa, pô. O Leon tem que trocar de roupa, meu nobre. Você coloca isso no OBS? Sim, linda. Cara, tudo que você quiser saber de OBS, vem aí no YouTube, pô. Dá uma pesquisada. Fazer live no Shorts, colocar contador de inscritos. Só pesquisar, mano. E aí, Davi? Só de boa. Boa noite aí, líder. Nem vi que o líder tava aí. Tão sumido que eu nem reparei, né? Lindo. Sim, Daniel. Aí sim, Chris Redfield. Seja bem-vindo, mano. Munição hoje tá tão escassa assim. Cara, eu acabei de começar o jogo, mano. Ficar sem munição nesse jogo é a coisa impossível, meu jovenzinho. Me respeite, não. Porque você é... You Ghost Leader. De novo, Jill? Tô com vontade de jogar agora em 2018? Por enquanto, não, cara. E olha que ele é meu favorito. Eu vou começar a jogar o Days Gone hoje. Assim que a gente acabar a live no YouTube... É... Sim, Kamikaze. Meu nobre, tem que procurar direito, mano. Tá pesquisando do jeito errado. Dá uma olhada aí. Até perdi o que eu ia falar, mano. Ah, esqueci. Ih, porra, viu? E aí, Rafael? Days Gone é um jogo de mundo aberto, de apocalipse, pô. Nunca ouviu falar, não? Gostou o Separate Waste do remake? Joguei. E vamos jogar em breve de novo. Porque lançou um mod pro Separate Waste do remake. E vou trazer aí pra vocês, mano. Ah, tá. Tava falando do... Do God. Vou jogar o Days Gone primeiro, aí depois eu vou jogar em outros jogos. Sim, Rafael. Desafio. Tu já jogou algum Silent Hill? Já joguei sim, ô Yuta. Tá quase o Island. Obrigado por se inscrever, viu, meu lindo? Tamo junto. Tamo quase nos 200 mil. Salve, Gusta. Porra, Senhor! Faz verre do remake? Não. Regras do meu canal. Eu só jogo jogos bons. Eu só curto jogos. Você usa os extra elementos. Pô, Kamikaze. Difícil, hein, meu nobre? Difícil, hein? Cara, falei pra você que eu só uso o OBS Studio, meu nobre. Não tô usando Streamlabs, não, mano. Tudo que eu faço, eu faço pelo OBS, mano. Já jogasse Black do Play 2? Opa, com certeza. Eu comecei a jogar o Black e o Lucimar. Talvez eu continue depois, mano. Já gosto de 3? Não gosto de 3 muito, não, mano. Que leão é esse? Leão homem. E aí, Braga? Já jogou os Resident Evil mais atuais? Sim. Eu tomei dano aqui na frente, aqui. Vou levar dano, você quer ver, ô Bruno? Obrigado, ô Hashish. Tamo junto. Cara, valeu. Mas, Hashish. Hashish, eu vou te contar um segredo pra você e pro pessoal que tá nessa live aqui. Só pros que tão aqui. É a minha primeira vez jogando o R4, mano. Você acredita, meu amigo? Eu menti esse tempo inteiro. Hoje é a minha primeira vez. Desgunde vai sair da jaula mesmo? Hoje, Braga. Depois da live aqui. Amanhã tem live à tarde? Não. Vai ser ainda hoje? Cara, se eu não tomar dano lá no castelo, eu vou, mano. E aí, Carlos? Hashish o nome do cara, mano. Mano, porra. Hashish. Agora que eu me liguei, mano. Eu sei o que é Hashish. Ah, eu sei o que é Hashish, porra. Ô, Sanzinho, você nem respondeu naquela hora, né, mano? Vamos começar a play junto ou não? Eu vou jogar na madruga, hein? É um energético aqui preparado já pra madrugada, mano. Pior que hoje eu vou querer madrugar em live com vocês, galera. Hoje eu vou abrir live no canal secundário, pra alegria de vocês. Pra algumas pessoas. Vamos começar juntinhos? Acho que eu vou fazer o R4 Remake amanhã. Amanhã, mano. Obrigado, Rafael, por se inscrever, viu, mano? E aí, Sylvester? Hashish é da pesada, mano. Qual é, cara? Qual é? Pessoal, obrigado quem tá se inscrevendo aí, tá, mano? Quero muito chegar aos 200 mil inscritos, mano. Porque eu tenho um especial bem legal pra fazer pra vocês aí. Quem quiser compartilhar também com algum amigo, ó. Faz o seguinte, copia o link da live e manda no WhatsApp pra um amigo. Se você tiver o WhatsApp, entra no grupo do Zap também, pô. Tem um grupo no Zap. Grupinho no Zap. Tá tendo rifa, Donatello. Já tá no final, já. A rifa tá com 93%, chat. A rifa do PlayStation 5, tá? Corre lá pra participar que já tá acabando. Cássio vai mandar o link aí. Manda lá duas vezes lá, Cássio. Só duas, né? Porque você já sabe como é que é o YouTube, né? Joga o controle, mano. Uma vez eu pedi hashish no restaurante japonês. Queria hashish. Qual é, mano? Participem da rifa, já tá acabando. Tá prestes a acabar. Acabando a rifinha, chat. Qual o desafio? Sem dano. Quer dizer, sem danos. Salve, Marcos. Tudo bom, mano? Não, não. É o menino que falou ali hashish. Não fui eu, não, mano. Como tô levando naquele lugar? Levando. E aí, Isaac. Tudo bom, mano? Salve, boa. E aí, Isaac. Levei dano pro machado. Quantas vezes resetou? Resetei uma. Aí sim, Luquinha. Boa sorte, mano. E aí, Orleana. Tudo bom, cara? Platinão no Elden Ring. Aí sim, mano. O que você está vendendo? É o Elden Ring. Obrigado. Obrigado. O que você está comprando? O que você está comprando? Obrigado. Não, Dudley. Sem danos, é difícil demais. Nada, depois se acostuma, já era, gente. Já jogou The Last of Us? Sim, já joguei. Não, parei, ô, hashish. Não, Rafael. Salve default. Parei com o speedrun. Fiz esses dias aí pra brincar, mano. Aí está! Boa, mineiro! Agora, aparece logo. Sei lá, Lucas. Eu nem faço isso, mano. Tenho ideia não, meu amigo. Sinto muito. Perguntou pra pessoa errada. Boa noite, Victor. Perguntou pra pessoa errada, meu querido. Eu não faço a menor ideia. Agarra-lo! Eu também, mano. Tá pouquinho, Dona Tana. Jogou Matrix de Play 2? Não. Nunca joguei não, mano. Eu me lembro, não, né? Olha o meu caneco! Caneca do... Do... Do Spider-Man. Já, João. Não curti essa roupa do Linho. Aí sim, hein? Essa roupa do Linho é magnífica, meu amigo. Uma cachaça. Já zerei sem danos milhões de vezes, ô Hashish. Desafio sem danos. A febre no YouTube começou em 2018, mano. Se eu te contar que eu já zerei sem danos umas 500 vezes, você não acredita não, né? Mas é verdade, cara. Sem duas. É um desafio muito gostoso de fazer, mano. Fora que tem vários tipos de no-hit também, né? É que isso aqui é um no-hit padrão. Mas tem vários no-hit, mano. Que eu já inventei e fiz aí pra galera, mano. Se você entrar recentemente na lista de ao vivo aí do canal, vai ver um monte de no-hit, mano. Um monte de no-hit diferente. Obrigado, ô Sherry. Tamo junto, viu? Fala, Kaique. Fala, Ferds. Fala, um cara legal. Boa noite, lindos. Quatro remakes é o melhor de todos. Melhor de todos. Qual no-hit é mais difícil? Cara, eu fiz um no-hit, só que eu zerei ele no primeiro dia que eu tentei e na primeira tentativa da live. No-hit sem mercador e sem magno. Vou recomendar esse canal pros meus amigos. Pô, obrigado, Edu. Valeu, cara. Fala, Gustavo. Fala, Gabriel. Boa noite. Cara, tem essa live gravada aí. No-hit sem mercador, sem magno. Eu até chorei no final da live de emoção, velho. O no-hit sem mercador já é difícil. Agora imagina sem magno. Sem mercador e sem magno. Você só vai jogar com a Handga sem upgrade e com a Shotgun sem upgrade. E granada. Acabou. Não imagina só. Cadê tia Karina? Minha mãe tá assistindo... Minha mãe tá assistindo série lá embaixo. Boa noite, Jalan. Joga no PC, sim. Mentira. Você não sabe, líder? Tu não acompanha? É. Infelizmente, como você não acompanha, meu amigo, você não... Você não sabe, meu brother. Salve aí, usuário. Choram as russitas, mas... Ah, mentiu, hein? E aí, Vini, tudo bom? E aí, Renildo, boa noite. Fala a boca. E aí, José, boa noite. E aí, Caos. Boa noite, Caos. Tudo bom? Agarra-no! Ah, Alex. Top 3. Meu top 3 é R4, R4 e R2. Dois remake, no caso, né? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Gabriel. Salve. Boa noite, Alexandre. Sim, tá no Pro. Então, joga no profissional, cara. Fazer algum resistível original? Já. R1, R3 e o Zolt Break. R2 clássico? Não. Remake. Isso é uma decepção, líder. Salve, Gabi. Você já zera o R4 no normal? Já zera o R4 até no Amador. Aí sim, Caos. Boa sorte, cara. O gigante é fácil. Você vai ver. Tem uma estratégia legal pro gigante. Salve, Danilo. O gigante não é difícil, não, cara. Você vai ver como o gigante é fácil. Beleza, Rafael. O que achou do remake? Perfeito, linda. Salve, Chiquimar. Aí sim, hein, Cauã. A porção do Eclato tem uma dificuldade de amador. Versão japonesa. Só a versão japonesa. O gigante do clássico não é difícil, não, mano. Opa. O gigante do clássico é Easy, meu amigo. Não! Já tomei dano pra cobra. Já levei dano pra cobra sim, mano. Não, bazuca no gigante não, cara. Você vai gastar 30 mil pra matar o primeiro gigante? Nada a ver, mano. Tá vendo, Sky que é muito gay mesmo. Só de final de semana. Jaqueta do Linho modificada, o som das armas ficou legal. Sim, coloquei isso aí pra dar uma diferenciada. Cadê o Resident Evil 6? Não sei. Boa noite, Lucas. Tudo bom? Sim, Gabi. O da cobra, que nem eu falei agora. Já tomei dano pra cobra em um no-hit, mano. Salve, ISA. É isso de dinheiro, né, Arthur? Você tá ligado que as ervas combinadas valem 10 mil, né? Acho que tu tá ligado, né? Salve, Cris. Salve, Stanic. Sabe o Fabinho? Boa noite. Engraçado, né? Ontem deu RNG perfeito, esse Del Lago, e hoje também. Quando eu tô fazendo speedrun, ele não dá esse RNG, né? Porno manso. Compartilhar. Obrigado, Chaos. Compartilhar sim, mano. Ih, cara. Bugou. Boa noite, Jonathan. Tudo bom, cara? Como é que tá? Obrigado por seguir Luiz na Twitch. Cumpri sim, Daniel. Dano é o Lago de Reseta? Pô, claro. Você toma dano, pô. É dano. Qualquer hit, você toma. Você Reseta. O Lago do Clássico é facinho. É, agora o do Remake é chato, mano. Diminui os anúncios mais? Quer mais ainda? Aí já virou folga, né, meu nobre? Tem alguma ra... O que você está vendendo? Obrigado. O que você está vendendo? Já virou folga, games. Obrigado. Para tomar hit dos galhos? Dá, claro que dá. Os galhos que ficam no meio da água ali, aqueles grandão, claro, você toma dano. Toma sim, cara. O clã ali tem colisão, mano. O feriado foi bom? Foi tranquilo. Vamos aproveitar hoje o feriado e a gente vai fazer live até de madrugada. Depois que a gente acabar o R4, eu vou jogar um joguinho lá, um outro jogo de zumbi, o Days Gone. Ele só toma dano na parte do salão. Pô, cara, nem... nunca tomo dano no salão. Isso é... Fala besteira. Salão é a parte mais fácil do jogo e a mais gostosa. Por que você reseta? Porque é o desafio, meu lindo. Fala aí, Diobrando. Boa noite. Verdade, Gabriel. Qual a tua parte favorita no R4 normal e no Remake? Tudo, Titanic. Gosto um pouco de cada parte. Boa noite, Benio. Só não é mais gostosa que você, Kaique. Sou homem, viu? Já tô avisando. Live tá ao vivo? Não. Tá offline. A live não tá ao vivo, não. Essa live aqui é gravada. Sim, Oliver. Tô sim. Boa noite, rei do game. Seja bem-vindo ao canal, meu querido. Como é que você tá, mano? Só de boa. E aí, Mario. Boa noite, mano. Se inscreve aí quem estiver curtindo, galera. Pra gente bater os 200 mil, pô. Falta pouquinho. Compartilha o link aí também da live. Ah, peraí, mano. Calma aí. Boa noite, Daylon. Tudo bom, mano? Que qualidade. Eu não sei, ô... Ô, Karimbré. Eu jogo esse jogo aqui há 18 anos. Imagina na sua cabeça quantas vezes eu já joguei esse jogo, mano. Tô com 26 anos, cara. Acho que vamos dizer que eu já zerei umas 5 mil vezes o R4 aí, no mínimo, vai. 18 anos, what the fuck? Cara, você tá achando que eu tenho quantos anos, porra? Tenho 26 anos, cara. Não sou... Não sou... Nenenzinho, não. Queria ser, né? Saudade dos meus 15 anos. Tô com 26, mano. Eu fiz 26 dia 13 desse mês que passou. Ó, só pra você ter uma ideia. Só na Steam eu tenho quase... Eu tenho quase 6 mil horas do jogo, mano. Só na Steam, tá? Eu não tô nem contando Playstation. Fora que Play 2 também não dá pra contar, né? Play 2, Play 3. Mas só na Steam eu tenho quase 6 mil horas, mano. Obrigado por se inscrever. Boa noite, Apiário. Nem vi a live do dia do seu aniversário. Vacilou, hein, meu nobre. Nunca mais vai ter uma live daquela ali. Salve, Christian. Tá na Twitch? Tô. Inclusive eu vou postar um vídeo sobre a Twitch aí que a gente vai tentar pegar o verificado lá, hein, Oliver? Vocês já me seguiram na Twitch pra dar aquela força? Tem uma estratégia... Eu bolei uma estratégia pra gente pegar o verificado lá na Twitch rapidão, mano. Me segue lá, exclamação Twitch, linda. E aí, Ederson? Boa noite. Grava jogos de terror. Não gosto, lindo. Só jogo jogo de homem. Salve, Sueli. Tamo junto aí, sapinho. Sou homem, galera. Sinto muito falar pra vocês. Outro jogo pra resgatar na Twitch? Não, vou parar com live gravada. Porque eu vou tentar pegar o verificado lá. Aí depois eu volto. Deu alguma coisa na Páscoa? Não. Não. Tem que levar picada de cobra é coisa de homem? Depende. Você quer morrer? Se você quiser morrer, é. Eu sei que você já tinha verificado. Eu tenho verificado no YouTube. Na Twitch eu não tenho ainda não, mano. Eu quero pegar lá na roxinha. Aí eu vou pedir uma ajudinha pra vocês, mano. Mas vai ser basicamente o seguinte. Eu vou abrir live na Twitch só por duas horas. E aí eu preciso manter uma média de 75 espectadores lá. Aí vocês vão deixar aberto lá pra mim. Quando der duas horas eu fecho a live. Pronto, acabou. Só que eu tenho que fazer isso durante 30 dias, né? Porque eu tenho que manter a média de pessoas assistindo lá. E é isso. Eu vou pedir pra vocês deixarem aberto lá pra ajudar na média. Depois eu fecho a live lá. Aí no outro dia de novo. No outro dia de novo. É isso. Qual plataforma te dá um retorno melhor financeiramente? As duas. YouTube e Twitch. Dependo das duas. Mas os pics. Eu ganho muito mais com pics. Se for juntar o salário do YouTube e da Twitch à monetização das duas. Eu ganho mais com pics que vocês me mandam. Comi, comi peixe, mano. Hum, bom demais. Boa noite, coelho. Boa noite... E é isso, aventureiros? Por quê, cara? Não faz isso, lindo. Não faz isso, linda. Não faz isso, fofa. Aí sim, Cris. Tem um ovo? Não. Você também, líder. Aí é vacilo, pô. O cara falou que vai se desinscrever do canal, mano. Que triste. A Twitch mesmo te paga? Sim. Paga normal, todo mês, mano. Porque eu faço live gravada na Twitch, né? E aí quando eu não tô ao vivo, eu coloco bastante anúncio lá e eu peço pro pessoal deixar a live aberta. Só que eu vou dar um tempo nas lives gravadas pra mim tentar pegar o verificado na Twitch. É mais fácil você pegar o verificado na Twitch do que no YouTube. Mano, no YouTube você tem que bater 100 mil inscritos. Tipo... Cara, foi uma luta pra mim ganhar esse verificado, viu? Eu demorei 5 anos quase pra pegar o verificado, mano, no YouTube. E na Twitch você só precisa manter a média de espectadores lá que você pega. Durante 30 dias. Eu vou começar de ir a primeiro, mano. O negócio do verificado. Há quanto tempo na Twitch? Quase 5 anos. Ou já tem 5 anos. Os projetinhos. Que projetinho, meu lindo. Pra que é que eu vou recarregar a TMP, Lucas? Sendo que vai ter Tune Up em dela. Tá aí um erro que todo jogador de R4 comete, mano. Fica atirando e recarregando, atirando e recarregando, atirando e recarregando. Daqui a pouco você tá sem munição e você nem vê, mano. Eu sigo você na Twitch, obrigado, mano. Cara, quando tiver algum upgrade de capacidade de arma pra fazer, não carrega a arma, mano. Porque você vai ganhar a bala do mercador. Essa estratégia não funciona no remake, né? Só funciona no clássico. E aí, não sei. Fala aí, ataque holder. Tudo bom, mano? Bom, o No Hit é muito bom, né, cara? Esse aqui é o meu desafio favorito do R4 clássico pra fazer o ataque holder. Boa noite, Rogério. Boa noite, mascote. Joga E6. Não. Não peça pela internet, veio com defeito. Não lê jogo de disco. Vou ter que gastar uma nota. Espera. Bem-vindo. Ué, Júnior. Não tem... Tem algum... Mano, o que você está vendendo? O que você compra? O que você compra? Volte a qualquer hora. Eu ganhei 100 balas, Lucas. Eu economizei 50 balas que eu ia gastar das minhas munições e ganhei 100. Boa noite, Igor. Eu fiz live de mod de armas no E4 Clássico que você joga? Como assim mod de armas? Ei, Alex, boa noite. Agarre-lo! Não tem nenhum, Rochaves. De novo, Tomate. Sem webcam? Webcam é na outra live, mano. Essa é a live quadrada, mano. Vocês têm que ir para outra live. Um coletivo! Boa noite, Bernardo. Prefere R2 Remake ou R4 Remake? Eles são os meus favoritos, Chisui. E aí, Gabriel Kratos. Espera. Os meus Resident Evil favoritos em primeiro, R4 Remake, R4 Clássico e R2 Remake. Os únicos que eu gosto. O que você mais gosta de fazer quando não está em live? Não faço nada. Eu fico deitado no celular com a Emma. Ah, cara, às vezes eu vejo um filminho, uma série. Fico vendo vídeo de futebol no YouTube. Só que eu abaixo agora, Igor. Eu coloquei hoje esse patch de sons. Aí, Matheus. E aí, Atos. E no YouTube, já tô usando um patch de armas já, mano Posso falar, Tina? Sai com frequência com os amigos? Que amigo, cara Meu amigo é meu pai e minha mãe, meu nobre Eu não tenho amigos não, mano, literalmente eu não tenho, mano Só saio de casa se tiver alguma coisa obrigatória pra fazer De resto eu não saio não, mano Eu fico mais em casa mesmo, tranquilo Amigos, meu amigo, amigos não existem, cara Meu amigo é meu pai, minha mãe e Deus Vocês, né, meus amigos da internet Meus amigos lindos, maravilhosos, meu público maravilhoso que eu tenho Eu amo cada um de vocês, mano Quase falei errado aí, tá vendo? Vocês ficam me confundindo aí Salve pra sua tia aí, o Cleidson E aí, Gabriela, tudo bom? E aí, Gabriela, tudo bom? Não E aí, você é filho único? Graças a Deus, Emily E aí, como é que você tá? Tudo bem, linda? Eu sou filho único, não tenho que dividir nada com ninguém, mano E cinco, recinco Cara, joguei recinco tem uns dias atrás, mano Não floda o chato, ou seu corno manso E aí, Gabriel, tudo bom, mano? Tá flotando, cara Me usa isso Há 30 minutos de silence nele ali pra mim, ô, Mods 30 minutinhos Corre, mano Seu filho único, mano Por que, ô, Emily? Tô bem, você, credo Eu ia perguntar se você queria ter irmão Deixar pra lá Não, misericórdia Não, não Não quero ter nem Eu não quero nem ter filho, mano Agora sim, né, mano Não piorou Ué, Emily Eu não cuido nem de mim direito, mano Eu sou relaxado pra caralho Coitado do meu irmão e da minha irmã Valeu, Igor E aí, Jonathan Meu boss favorito do R4 é o Verduro Conhece o Verduro, chato Boa noite, Jintor Nacional Usa isso Fudeu Sabiguinho, tudo bom, mano? Ah, é, pô? Não acredito que essa porra ainda não acabou, mano Não acredito que essa porra ainda não acabou, mano Mano, isso nunca acaba Difícil, hein? Use isso Essa cabana tá mais difícil, caralho Filha da puta Ué, caralho, virou cabana infinita O que? Caraca, eu já matei mais de 40, mano Corno manso Corno manso Que saudade de um Pix Saudade dos Pix, galera Mas você tá brabo? E aí, Warley Boa noite Se meu pai é tão novo quanto minha mãe Meu pai não, mano Meu pai tem 46 anos Minha mãe tem 42 E eu tenho 26, ô, Jeffer Ô, Sanzinho Tu não me respondeu de novo, né, meu amigo? Muito obrigado aí, galera Calma aí que eu vou te silenciar por 50 minutos, mano Tô pensando em fechar a fábrica também Mas tem muita gente que fala Irmão, faz companhia pro outro Mas, nossa, aguenta outra gravidez, não É, você vai aguentar, Emily? Outra gravidez? Você acabou de ter filho, hein? Filho dá muito trabalho Ainda mais dois Se com um filho você vai ter muito gasto Imagina dois, mano Desculpa, não Cinquinho, desculpa Sabe aí, Fabricio, só de boa, mano Espera Ô, Vanderlano Presta atenção aí Como é que eu vou fazer o salão pra você, Vanderlano Vai ser especial pra você, Vanderlano Que falou do salão Segue-me Pessoal do chat vai ficar de olho também Coisa mais fácil do mundo, meu amigo Você vai ver Vem comigo, lindo Espera Mas é claro, Amy O problema é que dói no bolso Salve, Fabricio Tudo bom, mano? Mais velho que seu pai? Como assim, mano? Você conhece seu pai, Kaique? Meu Deus, cara Que pergunta é essa, mano? O cara é tão louco Você falou comigo, amigo Comente Cinquinho, perdoa Nada disso Você não pode esquecer E aí, Fabio Bem-vindo O cara é tão... Porra, mano Nossa pergunta, meu nome O cara é perguntando se eu conheço meu pai, mano Que porra é essa, cara? Acabei de falar do meu pai Come back anytime Vai usar glitch? Não Espera Agora sigo na Twitch Valeu, Gabriel Obrigado, meu lindo Falei, Eduardo Você é 100% hétero? Sim Sou homem Sou macho Vamos, Sanzinho Vamos Vou contar até 3 Senão a penalização começará, meu amigo Eu falei pra vocês Tu vai querer jogar mesmo, mano Mas pode começar um... Uma história Junto Eu comecei, mas eu tô bem no comecinho, mano Aí nós ficamos a madrugada jogando Lá com a galera Pessoal do chat Qual a sua arma favorita do clássico? Nenhuma Minha arma favorita do clássico É essa aqui, pô A TP-MP Meu mouse aparecendo ali do nada, mano Oxe Ah, ué, Sanzinho Nozinha Tracal Nozinha Tracal, ué Ligar pras inscrições, pessoal Ah, mas isso aí eu deixaria por último, mano Ah, platinar jogo na Steam Pra mim não vale a pena, Sanzinho É não, Adriel? Boa noite, Flávio Primeira vez no seu canal Você joga muito, parabéns Obrigado, Flávio Tamo junto, mano Como é que você tá, cara? Tudo beleza? Tudo beleza, meu amigo? Você está bem lindo Claro que vale Não vale Não vale É crack no E4 Obrigado, Young Tamo junto, mano Exatamente, mano Steam não tem platina Você só pega todos os troféus Aí sim, Flavião Que bom, cara Espero que você curta Live todo dia Sete horas da noite Fechou? Você e o pessoal novo aí do canal Fala aí com a gente Agora que nesse mês de abril Tá recheado de conteúdo pra vocês, mano É deixar anotado ali, mano O que eu vou trazer pra vocês Nas próximas lives Boa noite, Dark Boa noite, Flávio Boa noite, Johnny Suave, mano Só de boa Ô, Nápoles Deixa eu te fazer uma pergunta, meu nobre Quanto que eu vou ganhar por essa entrevista de emprego aí que você tá fazendo comigo, mano? Vai ser um salário bom? Se você me falar que é pelo menos uns 3 mil reais, aí eu acredito em você Sim, HD Project Reshade O que você compra? O que você está vendendo? O que você compra? O que você compra? Vem lá, cara Não, tô brincando, cara Relaxa, mano É porque eu não consigo ver tudo, mano Só tô zoando com essa cara, porra Relaxa, meu nobre Que jogo joga além de rir? Cara, depende do momento, mano Hoje eu vou jogar algo diferente, né? Hoje e amanhã, mano Geralmente no final de semana, depois que eu acabo a live do YouTube Eu jogo coisinhas diferentes, né? Mas depende, mano Vou jogar um outro jogo de zumbi também Que se chama Days Gone Tá fazendo speedrun? Não Tava jogando Days For Speed Online Com os inscritos aí também do canal Que alguns jogavam Days For Speed Online é muito legal também A gente apostando corrida Apostar corrida É, mas é o Need For Speed Hit, ô Gustavo Que eu tenho Só jogo ele online Que é o que eu mais gosto Mas daí eu ia humilhar vocês Pô, já tem um 100% lá Todas as coisas, hein, Gustavo Você ia tomar um pau pra nós Só tem viciado jogando Need For Speed com a gente, mano Você ia tomar um couro E aí, Lucas E aí, Daniel Cadê o Messi? Não sei, meu nome Deve estar trabalhando Salve, Miguel Messi Você acha que o Messi é vagabundo? O Messi é jogador de futebol, meu amigo Novo seguidor Fracassado, inútil Qual é, mano? Que nome é esse, meu amigo? Você tá depressivo, mano? Muda esse nome aí, pô Eu queria uma namoradinha Eu também queria Mas ninguém me quer Eu vou ficar solteiro mesmo Aposto que o Kaique fica usando mais o Skyline no Need Pagani Huayra Lamborghini Huracan É, LaFerrari McLaren P1 GTR Tem a Ferrari FXX Sky Evo Tem o Nissan GTR também, mano Vários carros E aí, Tsuki Tudo bom, cara? Boa noite E aí, Lizard Boa noite também Kaique, você nem deve sair de casa Não, você não viu eu falando, Emily? Que o inscrito perguntou o que eu faço Se eu saio Se eu tenho amigos e etc Eu não saio não, mano Tanto que as duas pessoas que eu namorei Eram inscritas do canal, mano Eu namorei com duas inscritas do canal E aí, CBT? Eu namorei com uma Dois anos E a outra eu namorei cinco meses As mulheres não vão cair do céu Eu quero saber de mulher Eu quero dinheiro, caralho Emily Eu literalmente tô com outras preocupações, mano Quero dinheiro Quero fazer live pra vocês Eu tô em outra vibe, tá ligado? Quando eu falo assim, eu falo mais veira Não tô nessa vibe de namorar, não, mano Fora que também, ultimamente Eu tô muito impaciente, tá ligado? Eu não... Então prefiro não namorar Web namoro, não, cara Não era web namoro lindo Levou pelo menos em casa? Óbvio Eu fiz live com elas aqui, ô, Faki É que eu excluí as lives, mas... Fiz lives Depois, ah, deixaram de seguir Deixaram não, mano Tem uma ex-namorada minha Que acompanha aqui as lives de boa, cara A gente é bem suave, tá ligado? Não tem nada a ver, galera É de suave, mano Entendeu? Eu não sou essa geração de Kiktok Que... Ai, terminei Nunca mais vamos se falar Tchau Vamos brigar Não sei o que Não sei o que Toda aquela geração de Kiktok do caralho, meu amigo Sou de 1900, meu jovem Não sou de 2015 E aí, Thomas Tudo bom, mano? Tô fazendo live na Twitch Exclamação Twitch, bingos Espera E aí, Diego É bom namorar e casar Fui casado Separamos E tenho uma dívida até 2044 Caralho, Alexandre Você tem uma dívida até 2050 quase? Não, isso aí eu não acredito em você, não, mano Eu acho que você tá mentindo Você tá devendo o que? Um milhão de reais, cara? Que porra é essa, mano? É, Vids, claro que não, mano Salve, Marino Salve, Sérgio Sim, vai ter live amanhã, mano Nem fudendo que ele tem uma dívida até 2044 Mas nem fudendo Obrigado Salve, Isaías Salve, Daniel O cara tão falando de X vídeos, meu amigo Vai se tratar, mano Vai ser uma bíblia Vai rezar, mano O que você disse? Isso aí é a praga do século, meu amigo Vai se apegar a Deus, meu amigo O que você disse? Obrigado Olha o chat E o que eu tô fazendo? Meu Deus Os três chatos estão correndo muito Calma aí, galera Eu tenho dois olhos Salve aí pro Marino Salve aí pro Virtual Salve aí pro Coelho Pra Hortelã também Que chegou aí O Fakir Que eu nem cumprimentei o Fakir Que o Fakir tá aí na live O Pietro também, mano Tamo junto Calma, galera Sou um só Calma aí Eu adoro chat movimentado Mas calma aí, chat Calma aí que senão eu vou ficar louco Mas vão se tratar, porra Calma nada, meu nobre Dá conta Bora, mãe Vem dar oi pra galera Não, você tem que dar oi Vem A galera tá te chamando Todos esses dias E você nem apareceu Vem, mãe Não, não gosto de aparecer Ó, eu tô com a blusa Que eu uso no Natal, galera Aparece aqui Deita aqui Bom, bom Ó minha mãe, chat Pra quem nunca viu minha mãe Boa noite Só quem tá na live principal Vai ver ela No shorts não vai ver Filho, eu não consigo ler Vai ser que minha mãe não vem aqui, pô Se você que é expert Não tá conseguindo ler Piorou eu Minha mãe aí, ó E aí? Coquinha, mãe? Depois lá na chipinha Coquinha Eu pego pra você Olha como eu sou fofa, filha É pra dar live Ó, gente Parece com a minha mãe, galera Eu parece mais com o meu pai Salve, salve, Alexandre, esse pé Tudo bem? Ô, tomate, filho Primeira vez que eu vou de tomate aqui Nunca li tomate Ó, mãe Pareço com a minha mãe, galera? Fazendo isso, você não se pareceu E aí, Fernando? O meu carne hoje tá louco? Gente Não pode comer carne, não Ó, eu sou cheia de pintinho aqui, ó Eu também Até as pintinhas o Kaique tem, ó E ele fala que se parece com o pai dele Só me parece ser muito divertido Minha mãe Salve pra Portugal Cristiano Ronaldo Samuel, o Kaique às vezes ele me... Você quer ser meu gênio aqui, Flávio? Ele me corta, ele não deixa eu falar as coisas assim que eu penso Por isso que eu não apareço muito, entendeu? Salve, Alexandre, tudo bem? Vanderlânio? Uau! Salve, Vanderlânio Ó o pessoal do Shorts aqui, ó Shorts Ah, eu quero ver o pessoal do Shorts Nicolás, Fabrício Fabrício, Nicolás, Caos, Pietrozito Salve, galera Eu sempre dou like lá no Shorts Pessoal da Twitch Arthur Faqui Você lembra do Joalisson? Daquele inscrito lá? Nossa senhora, um milhão Ficou dois anos sumido, voltou esses dias Claro que eu lembro do Joalisson Então Salve, Lucas Meu Deus, Joalisson, ficou milionário Salve, Tim Aí o pessoal da... Aqui Nilton Vixe, é um palavrão, filho Só vou ler o Nilton É Nilton Caraglio Nilton É Nilton Caraglio É Nilton Caraglio Taqui Pibis Que isso? Gente, vocês escolhem uns nomes Esse aqui é gay, mano Cuidado, mãe Boa noite aí, pessoal da Twitch Do Shorts Do YouTube Olha só como o Caí Faz eu aparecer aqui, galera Vou assistindo a minha nova linha mexicana Lá embaixo Toda largada no sofá Mano, pelo amor de Deus, cara Me diz que é só minha mãe Que fica vendo essas merdas Scar, boa noite Minha mãe não para Ai, o Sanzinho tá aí, mãe Credo O Sanzinho É, o Sanzinho feio Ah, entendi Ah, filho, deixa ele Ó, Emily Você parece com sua mãe Mas ela é bonita Brincadeira com ela, Emily O que importa é Ele ser um amigo, né? A Emily, mãe Games, boa noite Emily, menina de verdade? Ela é uma inscrita antiga Victor, salve Filho, esse Nike Tibuti Não é gente não, né? Não, é o bot Ah, então tá bom Nicolas, Victor Pits Quero ver sua mãe Você tem que ir pra outra live, mano Galera, salve pra vocês Mateus Gamer, salve Mateus Gamer tá na Twitch, né, filho? É Mas é o Mateus Tem muito YouTube, não é? Xuxi, tem tanto Mateus Tanto Kaique Tanto nome repetido Talisson pediu também Ai, Sanzinho Posso falar uma coisa pra você? Ó Sem baixar o nível, tá? Porque assim Eu falo o que é Eu não xingo você Eu não ofendo você Eu falo o que é De forma boa E meu O importante é que você é amigo do Kaique Entendeu? É isso que importa E é moleque da zona? Filho, ali é Talisson Sim Boa noite, Talisson Ô, Alessandro Não floda, cara Não precisa flodar Minha mãe não consegue acompanhar Esse tanto de salve, galera Ela não consegue Fala-me Eu não consigo Alessandro, Carlos, Samuel Vitor, K Douglas Artista Nerd Artista Nerd E aí, galera Vamos voltar pra E-mail Nova Linha Mexicana Tá bom? Edson, boa noite Ele dá uma atenção pro Sanzinho Porque às vezes ele fica mais assim Mas ele é carente mesmo Ele é desanimado Tá bom? Tá bom Eu acho que a aparência das pessoas Não é o que conta, viu O que importa é o seu coração Salve, tio Mickey Manda salve, tio Mickey O Vitz Salve, tio Mickey Vitz Salve, gente Fica com Deus aí Eu vou assistir a minha novelinha, né O que me resta Tem assinatura aí Você não assiste nada Sexta-feira à noite Assistindo novela mexicana É uma derrota, né Mãe tá precisando Que dá ser podre Não tava precisando Ah, tá, vai Vou dar logo uns tapas Não sei se vai ver Salve, Jerry Minha mãe não namora por minha causa, galera Namora não Salve, galera Galera, o Kaique nem liga pra mim, tá? Nem liga Tamanho desses braços É tudo É tudo 44 de braço aqui eu tenho, meu amigo Vai lá, mãe Coquinha Ai, meu nariz tá zoado Aguinha também, mãe Cara, é cada hora, hein Peça o link do zap Exclamação zap, mano E aí, Fábio, tudo bom? Tia, namora comigo Galera, eu vou banir vocês tudo aí, seus corno Salve, Luan Minha mãe, oxe A única pessoa que chegar perto da minha mãe sou eu, meu amigo Ah, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês Tá, tá Muito papo Minha mãe colou pra dar um salve aqui pra vocês Vocês já foram na rifa? Tá com praticamente aí 93% da rifa Vocês, ó Galera, vamos fechar essa rifa aí Na moral, 93%, mano Bora fechar essa rifa até domingo Rifa de um Playstation 5 Novo Lacrado Mais um joguinho E uma foto minha sem camisa de cueca, mano Pro ganhador, cara Olha só esse combo Que legal Um Playstation 5 Um jogo E uma foto minha E uma foto minha Pra você poder colocar de pôster no seu quarto aí, ó E acordar com aquela inspiração Olha só o Kaique Gamer aqui na parede Lindo É isso Salve, Oliver Faz entrega no Acre Cara, qualquer lugar do Brasil Eu vou te mandar o videogame, mano Sérgio mandou um real Valeu, Sérgio Me deseje boa sorte, Kaique Quero muito ganhar esse videogame Boa sorte, meu lindo Eu envio pra qualquer lugar do Brasil, chat Não se preocupa, tá? Eu não sei o... O caos Não pode comer carne, Guilherme Eu comi peixe Não pode nem comer frango, mano Espera Qual é, mano? Qual é? E aí, Samuel? Falta quantos bilhetes? Cara, acho que faltam 500 Números só Falta pouquinho Não sei, eu não vou falar a quantidade certa Mas já tá com praticamente 93% Qual o desafio pra fazer no Days Gone? Pô, desafio num jogo daquele, GG Salve, Renovicente Salve, Anônimo Um jogo que você leva 20 horas pra zerar Você vai fazer desafio, mano? Pode comer carne mijada Essa da carne mijada eu já conheço, Ado Filho, sua coquinha Obrigado, mãe Sua água gelada, tá bom? Eita, porra, deixei doado Obrigado, mãe Imagina, meu filho Você tá me bajulando por quê? Você quer alguma coisa, né? Galera, minha mãe tá muito docinha comigo Ela quer algo É pra galera ver o quanto eu sou legal com você Se ele soubesse que em off você me xinga de tudo que é nome E você não é Você não é Galera, em off minha mãe me xinga de tudo que é nome, mano Galera sabe que não é verdade Ela já me chamou até de besta quadrada já Ela sabe que não é verdade Minha mãe já me xingou até de inútil, galera Pode comer salsicha? Não E aí, Marcial? Acabei de comprar uma rifa Uma? Compra 50 rifa logo, mano Vamos fechar essa rifa aí que eu quero fazer esse sorteio logo, mano É, eu quero ser seu padrasto É, eu vou matar você Você vai ver, Danandro Vai ser meu padrasto, né? Vou matar você Vou passar o Seron em você, Scar Ué, é, mano Está aqui, time Corinthians e Real Madrid É, cê é louco, GG Imagina, desgonha e sem moto Ah, poxa Também tem uma vaso muito bonita Sim, mano, tem sim Ah, mas e o Pix? Nada ainda Efeito bosta Parece aquela mini sniper do CS Não, não, não Tô confiante que eu vou precisar só de uma Não Uma chance é 0,0001% de chance, mano Vamos comprar a rifa, chat Tá quase acabando Cara, lê a descrição lá Vocês que estão participando da rifa e vão comprar a rifa Lê a descrição que está tudo escrito lá, Bruno Espera Tem uns negocinhos inscritos lá, mano Segue-me Tá quanto a rifa? 90 centavos, GG Pô, tu não está participando, GG? Pensei que você já estava, mano Mano, a próxima rifa vai ser top, hein? A próxima rifa vai ser de um Playstation 5 de novo, né? Que eu faço só de PS5, porque a galera gosta mais Vai com dois controles Acho que vai com dois jogos Vai ter mil reais para o top 1 comprador E eu ainda vou sortear mais quatro picks Quatro ou cinco picks de cem reais, mano Sortear quatro pessoas para ganhar cem reais, mano A próxima rifa vai ter mais ganhadores, mano Essa vai ter um ganhador só, porque eu voltei a fazer rifa agora Mas as próximas vão ser mais legais E mais chamativas, né? A próxima rifa vai ter mais pessoas aí que vai ganhar os prêmios E eu não, Vix Fazer uma rifa uma semana com o Kaique Gamer Salve aí, ô Jake Davi Boa noite, William Uma semana com o Kaique Gamer Reseta, mano Elevou dano, reseta, Napoli Aí vai ser o mesmo valor? Tudo o mesmo valor, Alessandro Eu não gosto de ficar mudando o valor de rifa, não, mano Porque senão o pessoal confunde muito, tá ligado? Tipo, é muito ruim, mano O mesmo valor, mano É possível escolher o valor em dinheiro no lugar do console? Cara Se eu deixar a pessoa escolher o Pix no lugar do console Vai ser abaixo do valor do console, zangado Vai ser abaixo, talvez Porque... Porque, tipo assim Eu vou ter que fazer a rifa de novo do mesmo console, tá ligado? Aí tem o preço do frete também Que dependendo do lugar do frete é 200 conto Então isso aí eu vou ver, cara Depois eu vou ver isso aí direitinho, beleza? Aí eu falo pra vocês A rifa já tá com 93% praticamente, GG Respondendo sua pergunta, mano Salve, água É porque muita gente já tá vendo que tá querendo o Pix no lugar do videogame Tá ligado, mano? Só que a próxima rifa eu queria fazer... É... De um console diferente, tá ligado, mano? Eu não gosto de ficar fazendo a mesma rifa sempre, entendeu, mano? Tipo, o mesmo modelo de videogame Eu gosto de diferenciar pra ser mais legal Aí se o cara quiser o Pix, mano Aí o cara vai quebrar o esquema, entendeu? Tal Mas isso aí eu vou ver, mano Eu jogo no controle, chat Jogo no controle Pessoal aí que tá perguntando Só jogam no controle, galera Salve, Noel O Augusto também Alexander, boa noite Obrigado, mano Eu mesmo prefiro o Pix Eu sei, mano A maioria prefere o Pix, né, cara? Às vezes você precisa do dinheiro Pra pagar uma conta Pra... Enfim Pra fazer qualquer coisa Eu sei que o Pix é importante, tá ligado? Por isso que na próxima rifa vai ter... Prêmios em dinheiro também, tá ligado, galera? É porque essa primeira rifa que eu fiz Como eu voltei a fazer rifa agora É uma rifa simples É uma rifa rápida Entendeu? Aí as próximas rifas Eu vou colocar prêmio em dinheiro Pra premiar mais pessoas E aí, etc, 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 entendeu? E aí, Dark, tudo bom? Fala aí, Zales, boa noite Novo aqui na sua live Já me inscrevi Obrigado, Iago Bem-vindo, mano Seja bem-vindo, meu lindo Tamo junto, viu? Obrigadão, mano Live todo dia Começando às sete horas da noite, mano Espera aí Uma rifa de um PlayStation 5 Novo lacrado Espera aí Boa noite aí, Pio Não sei se mandei salva pra você Boa noite aí pro Roberto também Espera aí Só de boa, Vitor Costa Boa noite também, mano Tranquilo? Beleza, Marino Boa noite, Kauan Tudo bom, mano? Ah, mano Ah, mano Follow me Aí sim, Vitor, que bom, mano É nóis, meu querido Vamos juntos Olha, tem um crank Novo lá Qual controle você usa? PlayStation 5 Sete que estado? São Paulo Algum mod de E4 Que você joga no PS2? Não Não consigo jogar outro E4 Outra versão de E4 Eu não sei essa aqui não, Rodrigo E4 pra mim Só a E4 da Steam, mano Dá pra você colocar mod Diversificar bem o jogo Igual aqui, ó Coloquei a jaqueta do Leon Uma jaqueta diferente Os sons das armas Cara, E4 pra mim Só a E4 da Steam, mano Costume, né, Cloyster? Tamo junto, mano Prefere PS4 ou 5? 5, né, mano? Tá aí, que achei que como tinha que escolher os números da rifa Cara, até tem como colocar pra escolher, João Mais um exemplo Imagina só uma pessoa que compra 100 números 500 números Ela tem que ficar clicando um por um, cara Vai demorar meia hora pra pessoa escolher os números Chatão, né, mano? Então eu deixo os números automáticos Que assim que você compra, pum, já cai Imagina só, cara Você tem que ficar clicando assim, um por um Pra escolher os números, tá ligado? Eu acho que ninguém aí quer fazer isso, né, mano Eu acho não, eu tenho certeza Eu mesmo participo de algumas rifas, mano E eu vejo quando tem essa opção aí Eu nem participo, cara Opção de escolher, mano Ah, muita preguiça de fazer isso, cara Muita preguiça, mano Tamo junto, Jake e Davi Tu faz speedrun? Não muito Vou sim, Roberto Não, independente disso, Calan Independente disso, mano Você pode pegar no automático, mano Noventa centavos, Pedro Noventa centavinhos, mano Fala, Jonathan Do bom lindo, como é que tá? Noventa centavinhos a rifa, viu? Ô, Pedro Bora, X1, eu e tu Ah, não, não quero te humilhar, não, meu amigo Ah, é, pô Brincando Sou muito ruim, ô, Bruninho Para aí, pô Sou muito ruim no R4, amigo Tenha piedade Salve, JV Você manda pro Ceará Qualquer lugar do Brasil, Enzinho Tá escrito lá na descrição, mano Leiam a descrição, galera Lá da rifa que lá explica tudo Qualquer lugar eu vou te enviar o videogame, meu nome Obrigado Obrigado, Bruninho Got some ra... What are you selling? Space... What are you buying? Come back anytime Noventa centavinhos Deixar pessoalmente? Não, claro que não, mano Quero ver, mandar pro Paraguai Se você pagar o imposto, Karenbreu Te mando Pra fora do Brasil, eu não mando, não Já vou ter que pagar o frete, imagina o imposto Um conselho pra quem quer começar a fazer live de R4 como você Faça Cara, você fazer live, você não tem que pensar, não Só fazer Você gosta? Quer fazer? Manda bala É isso Faz com o que você tem, tá ligado? Noventa e três, quase Dédio Bora nas Filipinas E agora se eu ganhar? Se você morasse nas Filipinas, nem Pix você ia comprar, meu amigo Nem rifa você ia comprar Porque o site da rifa digital é só daqui Não, calma Pode esquecer, cara A não ser que você tenha uma sorte muito grande, cara Faça tudo o que você puder Live, vídeo, principalmente shorts, vídeo curto Cara, a moda hoje em dia é vídeo curto, tá ligado? Mas com lives, te digo que não, mano Nenhum, Bruninho É hoje, né, JTV? Pra falar a verdade, eu sempre fiz live, Ganza Vídeo eu fazia alguns, mas não tanto, mano Sempre fui de live, tá ligado? Nossa, tu continua jogando? Não Se eu tomar dano aqui, eu não vou de novo, não E aí, Ghost? E aí, Jonathan? Salve, lindos Nem comprei nada Né, né? Parabéns, Sanzinho Parabéns, meu amigo Parabéns E aí, GP? Como assim, Lucas? É o que eu expliquei, calma É o que eu expliquei, mano Forte, cara Entendeu? É isso que eu expliquei Fora que já tem muito canal disso também, tá ligado, mano? Você vai ter que ter muita sorte, cara Se você quiser Tá ligado, mano? Infelizmente, cara A gente tá em outra época A gente não tá na época de 2016 Que é quando eu comecei, um exemplo Hoje tá tudo muito diferente, mano E aí, Felipão? Tá na Speed? Não De Runa não, mano Jaqueta feia é essa? Feia Feia é tu, meu amigo Poxa, José Isso, mano Quatro e meio que é ruim Melhor e todos Tá no teclado Mouse Tô no controle Sou homem, amigo Homens Jogam no controle Homens Gostou do Village? Cara, na... Até que eu gosto dele Mas ele tem um fator replay chato, mano Mas na época que o Village lançou Fui muito, muito viciado nele, cara Sim, PC E aí, Jonathan Carlos Só de boa, meu nobre Ô, Jake Davi Isso aí, meu nobre Salve, Gabriel Vai, Neymar Não gosta de bater Nem matou É cachorro, né? Puta, sireno Salve, Luiz André Tamo junto, Jonathan E aí, Jonathan É nada Não sei, Gabriel Amanhã, não sei Só fica ligado aí Mas tá na fila Preciso trazer o mod da Ada lá no R4 Remake P4 PS3, tem Tava aí ir a mar Tudo bom, mano? Muito bom, né, Ingrid? Não vou jogar o Remake mais, não? Em breve, meu nobre Em breve, linda Eu faço live do Remake esses dias, mano Eu faço live do Remake, tipo assim O Remake Ele não dá um público tão legal que dá o clássico, tá ligado? Vocês não vêm assistir, porra? Aí depois estão me cobrando o Remake Tem que vir ver, porra O Remake está morto Não, capital não Sou da capital não, meu nobre Ah, tem o Remake aí, já ativo demais pra jogar todo dia Não, não é não, mano Só não faço, porque, tipo assim Não dá um público tão alto, velho Se eu faço uma live e dá pouco público, mano Prejudica o canal, tá ligado? Ó o alcance, mano Mas eu vou começar a trazer mais o Remake Que sim, cara Entrem no grupo do WhatsApp, lindas Vocês já entraram no grupo do WhatsApp? Pra vocês não perder as lives Então, entra lá Qual a melhor sua opinião? O Remake ou o Clássico? Pra mim, o Remake é melhor Em tudo Mas eu gosto do Clássico É isso, Goni, Felipe Salve, Luiz André Sim, Ingrid Meu sonho é jogar o Remake Se Deus quiser Se Deus quiser, você vai jogar, meu querido Vou fazer várias rifas aí de Playstation 5 Com o R4 Remake junto de brinde aí pra vocês A próxima rifa do Play 5 vai um R4 Remake junto pro ganhador Meu sonho é ser rico Sem bem de vida É o sonho de todo mundo, meu nobre Não ser pobre Ah, tranquilo, Leandro Mas eu vou trazer, cara Ó, ô, Leandro Saiu atualização Obrigado, Gabriel Por virar membro, viu? Membro não Por virar sub Tamo junto, mano Ó, porque tipo Eu vou trazer bastante o Remake Lançou um novo mod Pra campanha da Ada Ô, Leandro Não sei se você viu Se chama mod Valkyrie Mod Valkyria Que fala, né? E tá muito legal Eu assisti 5 horas desse mod E tá bem legal de se jogar Não tá enjoativo Não tá exagerado Aí eu vou trazer ele Eu acho que vou começar ele amanhã Só não dou certeza Eu acho, tá? E tem atualização também Da campanha do Leon Pro outro mod lá Pro Berserker Então aí já tem dois mods Do R4 Remake aí pra trazer É nóis, Alexandre Boa sorte, mano Então, tipo Eu vou trazer sim Um R4 Remake aí Bastante Não se preocupa não, mano Faço live todo dia Coelho Praticamente Amanhã tem live Domingo tem live Milton Caraglio Milton Caraglio Jogador de futebol Boa noite, Danilo Tudo bom? Maravilha tudo nesse horário Todo dia 7 horas da noite, Ingrid Entra lá no grupo do WhatsApp Nosso grupo lá Porque às vezes o YouTube Não vai notificar a live Coloca a exclamação Zap Ô Ingrid Precisa entrar no grupo do WhatsApp Exclamação Zap Galera Essa parte eu tenho medo De eles me pegarem por trás Porque tem um RNG Coloca suas mãos onde eu posso ver Com certeza, Isaías Aquele R4 cheio de hack Lá do Play 2 E aí, Jefferson Bem-vindo Acabei de se inscrever Valeu, Ganso Seja bem-vindo O que você está vendendo? Obrigado Obrigado O que você está comprando? Come back any time Ué, Pedro Beleza, Ingrid Aí sim, hein, cara Será lindo Salve Willemys Vamos juntos aí É nóis, cara O maior desafio Mais difícil que você já jogou Ah, cara Foi Rise of Evil Prison of Evil Vários que eu já joguei Vários mods O que você achou do 3 Fora do remake? Achei que ficou mais legal Na campanha da ida Muito mais legal Ah, vem cá Um carvalho Boa noite, mano Tranquilo, meu jovem Tem Tem novitado nessa sala Porque Só tem no HD Project Aí está Corre 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 Tomar dano Você volta tudo Cara, como já está com 3 horas de live Quase Corre Eu não volto não Mas eu resetei no começo da live Quando está no começo eu reseto Quando está muito longe não E aí Vinicius Só de boa, mano Quem já está muito longe Aí enjoa, tá ligado Resetar, mano Corre 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 Sim, Thomas. E aí, Pedro? Oi, Vi. Boa noite. Já preparou aquele cafezinho pra madruga, Vi? Bora! Hoje ainda vai madrugar em live com a galera. Faz o belho agora e vem. O senhor tá bem? Tô, tô ótimo. Graças a Deus. E aí, Isabela, tudo bom? E aí, Davi Oliveira, salve. Opa, hidratação hoje é Coca-Cola, Vitória. Muito obrigado. Enganada com sucesso. E aí, meu amigo. Hehehehe, obrigado. Almoçando, perdiu muita coisa. Caralho, almoçando 10 horas da noite, meu lindo. Tava jantando, né, no caso. Milton Caraglio! Tava jantando, meu amigo. Oi, amigo. Nem tem como ficar até a madruga. Claro que tem, meu amigo. Amanhã é sábado, meu amigo. Vamos madrugar hoje, todo mundo. Só bora, Vinícius. E aí, Woody? Vamos que vamos, meus queridos Você treina? Não Não treino Mano, você joga muito, parabéns Valeu, Melk, obrigado, cara Paciência, Joales Já já você pega Verdade, né, o MV Cara, pior quando o Luiz morreu no remake, MV Se vocês assistirem o meu detonado Do R4 Remake Que Eu tava com o jogo, né, antecipado E aí eu gravei em off Joguei em off o R4 Remake a primeira vez Com as minhas reações e tudo Mano, eu chorei na cena de morte do Luiz, mano, no remake Cara, aconselho muito Quando vocês estiverem em tempo Vê o detonado Que eu fiz do R4 Remake, com as minhas primeiras impressões Muita hora, velho Muita gente assistiu, mano Mas foi foda, mano, a cena do Luiz morrendo, mano Só bora, Victor Milton Ronaldo Seu Insta tem um link do WhatsApp Não tem não, Ingrid Mas eu posto lá, tá bom? Se preocupa não Me segue lá no Instagram Que eu posto lá Lá eu posto o link das lives O link do WhatsApp O link da Twitch Ele ficou parecendo um gay nessa série do Remake Eu não Sou homem Vitória imensa A porta está ligada, eu não posso abrir A porta está ligada, eu posso sair O homem não chora, claro que chora 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 Já jogou o Code Fear? Nunca ouvi falar, Ingrid Da hora, né, sapo? Ali está Matá-lo Corre, corre A configuração do seu PC tem aí no chat, mano. Duvido, José. Duvido. Volto mais tarde. Beijos. Triste. Beleza, ouvi. Vai lá. Matando. Confia. E aí, Gusta? Boa noite. E aí, Senju? Boa noite. Sim, Dead Space eu conheço. Já zerei os três Dead Space. Inclusive o remake do Doom que saiu. Eu tenho ele aqui. Dead Space é muito bom, mano. Muito, muito bom. E aí, Victor Lucas? Boa noite. É, né, ô Newton? Tinha um monte de nego flotando aí nos shorts no YouTube. Por isso que eu não dou mod. Fazer o remake só na faca? Eu não, misericórdia. Vou perder 50 horas da minha vida Zirando um desafio chato pra caramba. Faço não, linda. Boa noite, Jason Crescente. Tô junto, mano. Só bora, meu querido. Só na paz. E rachixe. Obrigado quem tá se inscrevendo, tá, galera? Pra gente poder chegar aí nos 198 mil inscritos. Valeu demais. Engraçado que só foi a gente falar, né? Né, Joalisson? E aí, Matheus? Não sei, Roberto. Mas era só na pistola. Cara, a minha pistola favorita é só a pistola do Leon. Nenhuma outra. É só a pistola do Leon. E aí, Matheus? E aí, Matheus? Não, não vou tomar dano de propósito, não, cara. Isso aí é feio. Mas se alguém quiser me dar um 100 no Pix, eu tomo dano de propósito. E nós vamos para o Days Gone. Mas isso não, mano. Com certeza, Sanjão. Espera. Eu sei lá, ô, Iago. Eu só faço no hit no R4 Remake. Nunca fiz no hit em outro jogo, não, mano. Eu já vi gente fazendo no hit no The Last of Us, cara. Tem um gringo que eu acompanho que o canal dele é focado em desafio. Mano, o cara zerou The Last of Us 1 e 2 sem tomar dano, mano. Tem gente que faz desafio sem tomar dano em outros jogos. Eu não faço, não, mano. O que é o R4 Remake? Ele fez um R4 Remake. Mano, ele fez matando todos os inimigos do jogo. E sem tomar dano em S+, no R4 Remake, mano. O cara é a lenda. Espera. Sim, o Aether. Ele mesmo. É foda, né, Papito? No hit sem mercador e sem magno, mano. Prefiro a Red Nine. Eu prefiro a pistola do linho. Team Vitor. Aí sim, Gusto. Que da hora, mano. E falando já na DLC, saiu um mod lá pra ela, lá, mano. Vou trazer aí pra vocês. Se pá, eu começo amanhã. Se eu não começar amanhã, semana que vem eu começo, mano. Onde vai ser bolado? Pode zerar? Não. Com certeza, hortelã. Peraí, chat, rapidão. Só fazer um negocinho aqui, galera. É isso aqui da minha tela? Pronto. Só bora, Jonathan. 18 anos, não é? Já zerei o Dave Wiffen 2 já, ô, Melk? E o 1 eu já vi também como é que é. Mas eu não curto, não. Salve, Gregory. Aí sim, calma. Só alegoria. Difícil falar, José. Só lá pro final do ano a gente vai sabendo. Espere aqui. Não, Jonathan, eu não gosto muito de recinco, não, cara. Não, Jonathan, eu não gosto muito de recinco, não, cara. Mas eu trouxe ele esses dias. Boa noite aí, Guilherme. Boa noite aí, tranquilo. E-6. Boa noite aí, Domingos. Só de boa, mano. Não, Iago. Não, cara, pra quê? Ué, Pedro. Tu nunca zerou esse E4 aqui, meu nome? Caralho. Não sei, Pudim. Vamos ver, mano. E aí, Diego? Tranquilo, mano? Mais chato. Deixa eu fazer um negócio aqui. Não, Matheus. Não, Alexandre. Não conheço, mano. 0x4, 100%. Meu amigo, já fiz 100% do clássico milhões de vezes. Do remake também. Tamo junto, som crescente. É nóis, cara. Amanhã tem mais live, hein, meu nobre. Volta aí amanhã. Tamo junto. Tchau, 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 tchau. Valeu, Vitor. Tamo junto. Você já jogou FIFA? Sim, já joguei aquela bosta. FIFA é muito ruim. Pés é melhor. Tamo junto, Mel. Que é nóis, cara. Vamos pra cima, meu nobre. Tem Life Real no remake? Não, tem outros mods. Eu vou trazer aí, Gabriel. Mods do remake. A campanha do Leon e a campanha da Ada. FIFA é bom. Olha a boca, sim. FIFA é bom. Bom pra tirar dinheiro dos trouxas. Ô, calma. E compra o mesmo jogo todo ano. Ainda foi comprando as moedinhas do jogo. Cara, FIFA é um cassino 2.0, FIFA, mano. Tipo assim, eu não tenho nada contra quem gosta de FIFA, mas quem compra é trouxa. Sem zoas. Quem compra FIFA é muito trouxa, mano. É só uma opinião pessoal minha, tá ligado? Quem gosta, tudo bem. Tranquilo. Mas se vocês soubessem o quão FIFA é um cassino da vida, vocês não estão nem ligados. Vocês teriam uma ideia, se vocês derem uma olhada nas reportagens, mano. A EA, ela ganha mais dinheiro vendendo as moedinhas dentro do jogo do que com o próprio jogo, mano. Que eles, que eles vendem. FIFA é um cassino, meu nobre. Você vai gastando dinheiro, dinheiro pra tirar as cartas do jogador lá. Quando você foi ver, você já gastou 5 mil reais de cartinha lá e não tirou o jogador, mano. É, calma. Foi o que eu falei, é a minha opinião. É uma bosta. PES também. O PES, depois do 2018, só foi ladeira abaixo. O último Pro Evolution Soccer que foi bom, mano, foi o 17 e o 18, mano. O resto, depois, PES também morreu tudo, mano. Triste. Eu gosto de jogo de futebol, viu? Gosto muito, cara. E aí, Fael? É nóis, Maílson. Impossível discordar. Então, Eric. Você tá ligado, né, Eric? Pelo que eu tô falando, né? Pô, revolucionário, K1. Bagulho não tem nem Liga Master, mano. Esses PES aí, mano. Acho que o 2020 deve ter, mano. Os caras não tão colocando nem a Liga Master mais, mano. Nem tá atualizado com os jogadores certos nos times. Cara, tá tudo uma bagunça, mano. O PES, velho. Saudades da época que a gente vivia em jogos bons, tá ligado? Tipo, tipo... Hoje é só tristeza, mano. O que você tá achando? O que você tá achando? O que você tá achando? Nossa, cara. Época do Inig Eleven eu peguei, mano. Época do Inig Eleven. Cara, PES 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 são os melhores, mano. Vai, do 2009 pra frente. Do 2009 até o 2013 são os melhores, mano. O 15 também é muito bom. E depois só o 17 e o 18. Depois morreu. Mas esses PES antigos que eu falei, mano, 2009, 2010, 2011, 2013, nossa, mano. Recomendou até as músicas desses PES aí. Bate mó nostalgia, mano. Bate muita nostalgia. Salve, Felipe. Saudade de quando os caras faziam jogo bom, mano. Sem zoa, chat. Hoje em dia pra sair um jogo bom é uma luta, viu, mano? Moral. É uma luta do caralho pra sair um jogo bom, mano. Nem acredito que a gente saiu daquela época boa pra essa época de hoje, tá ligado? Tipo, mano, mó triste, velho. Boa noite, Caio e Felipe. Tudo bom, meu jovem? Não, aquele PES 2014 ali é um desrespeito. Joalisson. E aí, FPzinho, boa noite. Pô, calma, sem zoas. Você é fã de FIFA, cara, mas é todo ano a mesma coisa, cara. Na moral, mano, como é que os jogadores de FIFA têm coragem de falar que FIFA muda todo ano, mano? Até os próprios jogadores de FIFA são burros, cara. Sem zoas. Nada contra, não, mano. É tudo a mesma coisa. O que vem no próximo FIFA? Um modo de jogo a mais e acabou. É isso. Às vezes nem vem nada. Às vezes fica todos os modos que tinha no jogo anterior, tá ligado? E pronto. Você vai pagar 300 pau no jogo. Na mesma coisa. Konami e EA, mano. Pra mim, hoje em dia, são as piores empresas que tem de jogos hoje em dia. Cara, eles deixaram morrer uma franquia muito foda, velho. Hoje que o futebol europeu tá da hora, sim, mano. Vários craques em outros times, assim, os times tão muito da hora. Era a hora da Konami ver, assim, fazer um Pro Evolution Soccer de respeito, mano. Fechar umas parcerias, tá ligado? Tal, mas não, mano. Caras, não fazem nada. Deixa o bagulho morrer, mano. Tô ligado, Denis. Tá certo, mano. FIFA tá vivo nada, cara. Vou ficar discordando de você, cara. FIFA tá vivo. Todo ano é a mesma porcaria, cara. Graças a Deus eu não compro o jogo, mano. Sem zoas. Se é uma coisa que eu dou valor, é meu dinheiro, mano. Você acha que eu ia ficar comprando o mesmo jogo todo ano, cara? Não ia nem a pau. Mas nem a pau. Meu dinheirinho suado. A mais. O que é isso, Caim? O que é isso, cara? O que foi, meu amigo? Você tá bravo? Tamo junto, Marilson. É nóis, meu querido. A gente bate um papo, pô. Discute também e tal. Faz tudo aqui. E aí, Black? Pô, calma. Cara, foi o que eu falei. Os jogadores de FIFA não enxergam as coisas, velho. Você não enxerga as coisas, tá ligado? Um dia que você parar pra ver que você gastou o seu dinheiro na mesma coisa durante anos, aí você vai se arrepender depois, cara. O cara não tá entendendo, mano. O cara deve ter visto aqueles bugs do FIFA 24 aí, né? Do EAFC 2024. Que tá todo mundo xingando. Que os cara nem conserta. A EA nem conserta o shade bug que tá nesse jogo. Pô, cara. Eu que não sou jogador de FIFA sem um monte de coisa aí do que esse jogo tá passando, velho. Bem-vindo. Tem alguns randos... O que você achou? Não adianta você ser fanboy, cara, tá ligado? Só ser fanboy não adianta nada. Obrigado. Vem de volta qualquer hora. É, devia se chamar Cassino UFC, mano. Cassino UFC, mano. Parou pelo like, Pereira. Konami que tinha que fazer um bagulho bolado aí, mano. Com Pro Evolution. Saudade, cara. Aí ganhou uma fortuna e falta servidor... E falta servidor sem contar que é só um modo de jogo. Exatamente, cara. Eles não lançam um modo diferente, tá ligado? Mano, eu vi a notícia lá no canal do GameplayJ e em outros portais lá, o... o RG... o... o RGamer. Cara, a EA ganha mais dinheiro vendendo aqueles FIFA Points do que... do que com as vendas do próprio jogo, mano. É igual o Call of Duty, cara. Call of Duty é o jogo da minha vida, chat. Já deixei bem claro pra vocês. É a franquia da minha vida. Só que eu parei de jogar COD. Servidor tá ruim. Eles não sabem distribuir os servidores. Você só cai com um Pro Player, mano. Imagina aquele cara que tá começando a jogar COD. Ele entra na partida, ele entra pra ficar morrendo. Pra ficar morrendo. Pra ficar morrendo. Pra ficar morrendo. Os caras fazendo spawn kill, tá ligado? Tipo, jogador de COD profissional. É isso, mano. É matar, matar, score streak, mano. Soltar os streak do jogo. Matar, matar, matar. Fazer spawn kill. Entendeu, mano? Os caras não distribuem os servidores, mano. Eles deixam todo mundo junto, velho. Tinha que separar os negócios. Eles não fazem um bagulho bem bolado. Eu parei de jogar COD, cara. Eu não jogo mais COD. Eu nem jogo mais COD, mano. Nem perco mais meu tempo jogando COD. Tá um lixo hoje em dia. Um lixo. Ligado, calma. Mas é isso aí, mano. É, mano. Aí quem quer jogar por diversão não consegue jogar, cara. É ridículo, mano. Cara, sem zoas. A gente tá na pior época de produção de games, de lançamento de games, mano. Tamo na pior, cara. Não é igual a época lá de 2008, 2010, até 2015 ali, mano. Depois ali de 2014 pra 2015, mano, só foi ladeira abaixo, cara. Todas as empresas hoje são um lixo. Lixo total. Entendeu, cara? Cara, um monte de franquia de jogo que tinha tudo pra ser bom e os caras simplesmente mataram, mano. A franquia. Call of Duty, TES, FIFA, tem várias outras, mano. Tá ligado? E aí, Leonardo, tudo bom? 14 Remake eu adorei, o Rick. Mortal Kombat também foi outra franquia. Need for Speed. Se bem que o último Need for Speed bom que lançou foi o Hit, né? Depois só foi ladeira abaixo. É, pode ver, cara. PlayStation 5. PlayStation 5, o novo, o PlayStation 5 e o novo Xbox. Não tô vendendo nada, cara. tá um desastre. Aí agora tá nessa onda de fazer remake dos jogos. Pô, beleza. Quer fazer uns remakes da hora? Faça. Tanto jogo bom pra se fazer remake, tá ligado? e os cara e os cara não faz, mano. Black, Midnight Club, Need for Speed Most Wanted, os God of War clássicos, aí tem um bully que a galera gosta, não gosta de bully. Enfim, tem uma infinidade de jogos, já que o pessoal, já que o pessoal quer remake e as empresas não fazem. Nossa, cara, as empresas são um lixo hoje em dia, mano. É um desperdício total gastar dinheiro com jogos de videogame hoje em dia, mano. Por isso que eu fico aqui no meu Resident Evil, os jogos que eu tenho e já era, mano. Tá ligado? Não, não. também que não tem nada a ver. Daqui a pouco é Resident Evil que vai pra mesma ladeira. Cara, quem viveu a época passada viveu. Hoje em dia o pessoal não vai conseguir viver nada de bom, mano. Hoje em dia você não consegue viver nada de bom relacionado a videogame, cara. É muito difícil. E lá é um lugano. É, tô ligado, Maílson. Igual eu falei do Call of Duty, Maílson. Impossível que você jogar hoje, cara. E aí, Kevin, tudo bom? Vários jogos que podiam ter uma continuidade também, eles não fizeram ter uma... Eles não fizeram, tá ligado? tipo... Vários jogos que poderiam ter uma... Uma continuação da hora, mano. Salve, Neifex. Tudo bom, mano? Meio triste, né, mano? Meio triste, né, cara? Meio triste. Meio triste. Rapaz também, meu nobre. Midnight Club é muito bom, né, cara? Eu tô com ele aqui. Qualquer hora eu vou jogar, Rick? Midnight Club. Talvez eu possa jogar um pouquinho hoje dele. Assim que eu acabar live aqui no YouTube, eu vou abrir live lá no meu canal secundário, que lá no meu canal secundário eu jogo jogos variados, tá, galera? e vou ter mais tarde hoje. Então aí a gente faz alguma coisa, hein, mano? eu vou ter mais tarde, E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É nóis, Gusta. Mas que dificuldade isso? Pô, cara, sério que ainda me perguntam em que dificuldade que eu jogo? O cara pergunta ainda pra mim em que dificuldade eu jogo, pô. Jogo no fácil. Jogo no fácil, meu amigo. Não! Leon! Jogo no fácil. Bem-vindo! Você tem que pegar o que você sabe. Obrigado. 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 Vem. Estão wieder. O que você está vendendo? O que você está vendendo? Que você está vendendo? O que você está vendendo? Hoje em dia, até jogo tem cassino, cara. Olha o nível que a gente chegou, tá ligado? Até jogo de videogame é um cassino hoje em dia. É meio triste, né, mano? Boa noite, Marcos Antônio. Vou madrugar sim, Pudim. Só que lá no meu outro canal, mano. Quero ver enfrentar o Verdugo. Pô, só vou dar uma bazucada nele, mano. Salve, Mentor. Que skin é essa? É uma jaqueta aí que eu coloquei no mod. Também espera, Marcos. Indica armas pra pegar ranking S+. Cara, isso daí é coisa pessoal, Juan. Só é você que tem que ver, cara. Independente da arma que você jogar, mano. O que importa é o ranking. Exatamente, Eric. Tem essa questão também. Culpa acaba sendo dos próprios consumidores também, mano, de videogame. Não todos, mas uma parte. Vai ser bug da Striker. É só mirar com a Striker sem aparecer o laser. Pronto, equipe a arma. Nossa opinião sobre Silent Hill Remake? Sei lá, cara. Já vi a galera metendo pau nesse Silent Hill Remake aí. Já tô vendo que esse jogo vai ser massacrado também, mano. Quando lançar. Vou usar as armas extras. A Tommy Gun, o troféu, o ranking S+, cai na conta? Sim. Aí na conta, sim. Caralho, de novo, cara. Outra granada. Meu Deus. Adorei, elemento. Salve, Nash. O que você está achando? Não, Nápoles. Exetou? Não. Come back any time. Isso é muito cabuloso, o Remake do Blackman. Sim, mancha. Vamos madrugar. Assim que eu acabar a live aqui, a gente vai lá pro canal secundário e pra Twitch. É, a gente vai madrugar, lindo. Bem-vindos. Bem-vindos. Agora eu vou jogar vocês pra lá, mano. Não se preocupe, não. Vem-vindos. 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 Na hora que eu acabar a live, eu jogo vocês lá pra live. Não se preocupe, não, meu nome. Espera aí, Gustavo, pra mandar de novo o que mandaram ali. O comando tem tempo. Boa noite aí, rei do faroeste. Tranquilo? É, calma. O lado. Ele é o... Não muito, mancha. Acho que tem que esperar uns 30 segundos, mano, pra colocar esse comando aí. Ah, mas tem na descrição. Ah, verdade. Ô, galera, eu arrumei a descrição aí, tá? Tem o canal secundário, tem o Discord, tem o TikTok e tem a Twitch. Eu deixei uma descriçãozinha bem arrumadinha. E tem outras opções de doação também, tá? Você pode doar pelo PicPay agora e pelo PayPal, mano. Porque não é todo mundo que usa Pix. Aí tem outras opções. Olhem aí a descrição. Tem tudo na descrição aí também. Canal secundário, as redes sociais, enfim. Eu fiz uma descrição nova aí, mais detalhada. Vai ficar mais bonito aí. Melhor de se ver isso. Essa bomba. Salve, João! Obrigado. Muito obrigado. E aí, Cordeiro? Boa noite, meu lindo. Só de boa? Nossa, você não enjoa? Enjoa. Tudo nessa vida enjoa, amigo. Fiquei jogando a lava. Quero o dinheiro dele. Por isso que eu procuro jogar mods no R4, mano. Porque só o jogo normal uma hora vai enjoar, cara. Certeza absoluta. Sim, Pudim. Que mod é esse? HD Project. Dá uma dica pra zerar Seperti Waze um profissional. Pô, meu nobre. Só vê aí no canal, mano. Se for o Seperti Waze Remake, mano. O clássico eu nem jogo quase. Se quiser pegar o S+, aí no Leon, da Ada, tudo. Tem tudo aí as dicas no canal, mano. Tutorial S+, tudo. Não tem como eu te passar dica aqui, tá ligado? Ah, mano. Nossa, esse puta que pariu, cara. Olha o que esse filha da puta desceu na hora. Mano, nossa, agora eu fiquei muito puto, cara. Nossa, agora eu fiquei louco, mano. Na moral. Nossa, mano. Mas que inferno! Tomar no cu! Foda-se, não vou fazer mais live também em canal secundário porra nenhuma. Tchau. Ah, vai se fuder. Fui pro canal secundário. Quem quiser ir pra lá, vai. Jogo de merda do caralho. Vai se fuder também. Vamos lá pro canal secundário, galera. Não vou resetar, não, mano. Três horas e meia de live. Vou lá pro canal secundário. Vamos lá pra lá todo mundo. Jogar um jogo variado. Amanhã eu vou trazer remake. Chega dessa bosta desse clássico. Vou fazer live do R4 Remake amanhã. Foda-se. Nossa, agora eu fiquei muito puto, na moral, cara. Você viu, mano? Porra, mano. Na hora que eu atirei, ele baixou, cara. Qual que é a possibilidade disso acontecer, mano? Bora lá, Emily. Bora, galera. Comecei. Eu vou começar a live lá, mano. Comecei. Ó, tem quase 300 pessoas aí. Foi mal, galera. Tomei dano. Fazer o quê? Mas bora lá, pô. Amanhã eu volto aí. Com... Com o R4 Remake. Eu vou fazer o R4 Remake amanhã, mano. Fechou? Tamo junto. Vejo vocês aqui. Eu tomei dano. Calma. Eu vou lá pro meu outro canal agora. Esse aí é o link, tá? É nóis. Fui. Tchau, tá? Tchau, tchau. Tchau.